Eu também me posso dar-te da cabeça com estas senhas. Oh, que ali? Agora vem aqui atrás de nós de mota que a mania quer... Queres tu esposa com a mota? Não, não é difícil, coitadinha. Ela também gastou tanto dinheirinho na mota e agora andas-lhe a destruir a mota. Se não fosse da minha mota, não tinha material. Não, não, isso não tem a ver com a tua mota. O que tem a ver com a tua mota é o terror bite. Isso foi a melhor aquisição que fizeste no meu ponto de vista. E se o facto de poderes ganhar os melhores carros do jogo no casino só porque podes jogar no casino? Fico fedido com isso. Olha, aquele que ficou com a mota de fora fica fixe, mano. Da outra vez. Dá um aspecto boeda fofinho. Imagina 4 carros agora com 4 mota. Sempre boeco lá... Ih... Era lindo, deixa lá ver se consigo. É só clicar no R1, não é? É no quadrado e depois carregas no L1. Olha, eu não tenho coquetel de molotov. Olha, não. Que peço. Esquece isso. Pronto, vou pôr o piretos fora então. Ah, Mr. Bean. Mr. Bean? Não consigo pôr o piretos fora. O gajo do trator. Acho que tens de estar em primeira pessoa, mano. Tenho a certeza. Mas já aqui há helicóptero. Ah, é tão lá para a cor daquele verde. Há um NITCM vindo de um gajo agora. Mano, como é que o gajo está só a morrer e tem de voltear atrás do gajo? É preciso ver. Se calhar tem um objetivo diário ou assim. Ah, é tão fácil. Ora, eu já te recuo. É isso mesmo. Cuidado com as águas. Calma, calma. A gente é a cena toda sob controle. Os malatropólicos. Olha, levando as trombas. E agora rebentaram-te com os hipo. Para mim foi chalipo. Não foi nada. Para mim foi. Suspicious. Suspicious. Ainda há muita gente? Ah, eu estou... Estou a uma traga de algum. O Lulinho parece a malta toda a uma traga de algum. Eu acho que ainda não... Ah, eu ainda levei um tiro. Eu também. Não tem um gajo. Onde é que está a moto? Aqui, cara. Seu boi, desgraçado. Aqui atrás já não há ninguém. Já se pode bazar. É dentro destas carrinhas, Johnny. Eu sei, eu sei. Estava a matar os bofies. Então vocês os dois levam as carrinhas enquanto eu seguro os bofies? Mano, tens aí a moto. Estás ali. Eu sei. Assim que perceber onde é que está. Na moto, tive que começar a limpar o seu a estes bofies todos de uma vida. E aí, João, está aqui atrás. Está atrás de mim? Atrás desta caixa aqui ao fundo. Ok. Ah, já vi. Isto agora está assim, não é que é lixado? Eu não sei porque a rainha da Chalipa, quando toca a suprimentos, sempre que é para causar suprimentos, e derrubou-lhe logo com um pedaço dele. Agora, agora, vamos embora. Ai, é a Philippa que está ali, sabe? Olha, sabes quem é que vai ligar o Lester desta vez? Eu. Ah, eu acho que você não quer um backrub. Como eu posso ajudar? Oh, hey! Você está em problemas. Hum, ok. Eu vou lidar com isso. Espera aí, espera aí que eu já me atuí. Se me matarem, eu fico já sem a polícia. Não é nada. Eu trato dos gajos. Estás parado aqui. Ah, se tivesses se rebentado com este aqui à frente, eu já perdi a bosta. Que idade? Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, credo, nossa senhora, credo. Foi um bocadinho. Não vai explodir. É só a roda. Tenho o pneu a arder. E o motor também. Oh, meu Deus. Tens o motor a arder? Olha, olha, pronto. Fiquei sem o produto. E o meu carro começou a arder todo. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Por causa disso, pode-me perceber estes bofias todos de uma vida. Vocês dois sigam firmes. Eu estou a eliminar todos os bofias que estão à frente da Filipe. Eu já não tenho mais bofias atrás. Ah, já não? Já não. Então posso parar? Pode. Olhe, 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 olhe. Este gajo. Ah, epa. Deu de pó. Pergunta. Vaza, vaza, filha. Eu estou vaza. Eu estou atento. Eu trato dele, vai-te embora que ele vem com o gajo. Estás a ver? Isto às vezes fica sem mísseis. Fiquei sem mísseis. E agora o que será que ele vem aqui a pôr de pó? Eu não percebo porque isto fica sem mísseis. Será que isto tem limite de mísseis? Ai, capaz. Eu não vi a que era. Mas já estamos a chegar. Olha, é uma das cenas em que o carro é uma vantagem. Quando se acaba o mísseis, ficas com a... Com a metralhadora. Pois é, a moto agora ficou sem a metralhadora. Eu era boa ideia, era ter-te dado a moto, não era? A quem? A mim? Era um bocadito. Mas caga nisso, ainda segue. Eu também já estou aqui. Eu ainda tenho um bocadito atrás dele. Olá! O que posso fazer para ti? Estão atrás de mim ainda. E eu também, porque eu ainda não estou aqui. Agora só tenho um bocadito. Um chute de trator. Eu também só tenho um. Agora vou me enfiar aqui. Se eu estivesse primeiro para ligar o Lester. Se eu ligasse o Lester e ficassemos para você sem bocadito, eu ligava. Não sei. Isso não sei. Eu também tenho uma estrela. É que eu também só tenho uma estrela para pagar por causa de uma estrela. Parece-me um bocado de cocô. Ah, tu pagas em proporção de 10 estrelas. Ah é? Ah é? Ok, não sabia. Eu já despistei. Também já estou quase. Também já despistei. Não sei. Cadê tu, Xalipa? Eu estou aqui. Ainda não fizeste a bocadito, ou não? Então deixa-te estar aí. Para aí onde estás. Que eu vou buscar a carrinha e entrei. Ah, já está. Já está? Já. Foi pena terem me rebentado com a carrinha. Eu acho que fui eu. Eu rebentei com um gajo muito caro. Foi ali no meio da confusão. Ai Jesus! Vamos lá ver com que é que é que é que é que este pecaria ficou. Ou mete mais, mete mais. Sim, mas deste aqui agora eu vou aproveitar e o Coisajá tudo. Se me deixarem entrar dentro do meu próprio... Oh, Filipa, devalva a moto e pede outra, se for favor. Yeah. Porquê que disseste Ahn Eu disse Ya Mas tu disseste Ya Ya Estava a sentar no crime mas não dava Olha já só somos dois Estás lá para mim? Fala onde é? Já estás a meter com o meu segurança outra vez O meu segurança estava calado O meu segurança estava calado Filipe a sementar com o carro Este carro é teu? Acho que é do João Qual carro? Este aqui Calma sai daqui Vamos aos pushy beats O João estava todo crazy de cima da carrinha Vamos agora deixa de estar aí homem Vamos arrancar Olha então Não dá não dá Espera ai Estou chamando um carro melhor que este Vamos na mota Acho que chama o meu Ok Esta mota é rápida Estou sem querer Conduzir motas não é comigo Conduzir motas, conduzir carros, conduzir carrinhas Nada é com Nunca toca a conduzir Espeto ao avião Nunca toca a jogar em si Ahn está-se bem Sobe-se Profissional Que profissional Eu não sei como é que tu consegues fazer estas coisas Que profissional Isto está a desafiar as leis da física Estes são mensais Estudei o jogo vários anos antes de o jogar Que permitiu-me ter estas habilidades Milagrosas Fui a Fátima 3 vezes A minha casa Este nível de esquilo A minha casa lá em Fátima do seu papel santuário E são 800 metros não é? E o seu de diversos anos Tinha que se converter em alguma coisa não é? Aquelas pessoas que têm que andar 50km Eu só tinha que andar 800 metros 5 anos para ter esta esquilo e andar de mota É pá, desculpem lá Sim, tu agora divagaste Não faço ideia do que é que estavas a falar Mas... A minha franca religiosidade faz coisas destas Mas como tu dizes Pá, já, só para não parecer mal Estás no fundão Johnny Estou, estou, estou Galera, hoje à noite Vou com Rita ou Mr. Pizza Queres ir segurar a vela? Olha Olha, espera aí Eu hoje à noite tenho um ensaio às 9 Lá na academia? Não, mas vai ser com uns colegas da academia Por isso Se quiseres já podemos ir a tomar um café dia depois Hummm E cafés mano Não, não está Ah pois, troco Ó pá, eu agora tipo Como ando a treinar outra vez Tudo que puder evitar de confusões para além do treino Claro Está-se bem, está-se bem Estás na fábrica É outro a trabalhar não sei onde Hoje os jogos é com um gajo que não faço ideia sequer do que é que eles fazem E aí? E aí? Eu juro que me desviou do arbusto Eu estou vivo, estou vivo Porque calhou, mano Ah, mas eles viam mesmo, eu vi Bem Siga E depois é jogos, é pá Um gajo joga contra gajo que não se quer conhece Não se quer sabe onde é que são e o que é que fazem Um gajo para não andar Para não correr o risco Quer dizer, o risco já ocorre Mas assim, escuso de o espalhar Também E aqui está a loucura Aquela Aquela pequena responsabilidade civil que temos que ter Sim, sim Há pessoas que não têm Aqui, tipo, tens de usar máscara para entrar no hotel, não é verdade? Tipo, qualquer espaço fechado, tens de usar máscara O pessoal entra no hotel, não há máscara nem nada Mas não, porra 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 Olha 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 E eu morrendo Este recarregamento estou a ser muito complexo Olha este carro, para aí, olha este carro Espera aí, espera Espera aí Ah é pá, agora já me passou Espera aí que eu vou lhe dar uma snipada Para aí Acho que ele lhe acertou Acertaste, acertaste, ele está falecido Ele está morrido Agora, agora, vamos embora Espera Quer seguir, quando acabar isto É pá, não acredito São três suprimentos Ah, mas em princípio dá para levar o carro lá mesmo Ah pá, se for daqueles que é só apanhar É, olha, este dá para levar o teu carro, na boa Ah Já estou a ver qual é que é Que é para gamar este carro aqui Este carro tem pinta Este carro tem muita pinta Não acham que este carro tem pinta Muita pinta, gosto O João entra aí e há campeão Esquece que está aí 30 mil gajos a querer violar o Vocês no outro dia já os tinham morto quando eu cheguei Ai jesus, estou levando o cu no trono Vai apanha no cu, pá Ah Oh man Ai, esse olho estou a mandar erros Estou muito forte Ai, é solo Estás a chamar é solo a quem? Ou a pandeleiro, pá Não sei o que é solo Ai, desculpa ai É Oh, agora tem um gajo na ardeiro Oh man Olha ai, não me pegas dessa merda Pronto, pronto, pronto Rebolem, rebolem, rebolem Não, se afame, se afame Foda-se Pega as missões não Estas missões estão a ser muito perigosas Já me safei, já me safei Onde é que estou a arder? Onde é que estou a arder? Estou aqui mano, daqui a pescar a branco Olha, já tenho um Não encontro nenhum Mano, devem estar lá em cima Ah, pois é Não vi que havia outro piso Já vi, João Cuidado ai Olha, mandei-me cá para baixo Olha eu também Ai jesus Isto está a ser horrível Por amor da santa Eu não sei como é que a gente está a conseguir fazer isto Ok, vamos todos juntos All together now Tu dizeses vamos todos juntos e eles vão passar por minha alta velocidade Mano, isto é porque eu eventualmente vou cair e logo vamos estar sempre todos juntos É o Thanos hoje Olha, olha, olha É ele se limpa Foda-se Oh mano, eu vou me retirar deste jogo O que aconteceu? Vou desligar Um gajo é querer guardar o carro e reventa-me com o carro Estava a tentar guardar o João Miguel Estava a tentar guardar o João Miguel Em vez de o guardar, reventaste tudo Reventou-me com o meu carro É aquele todo verde e amarelo A gente está de encontrar o outro Agora vinha a buscar, afinal já seguiste firme Tu esperas rápido, essa depressão, gostei do espírito Eu hoje estou a superar-me muito bem E o suicídio e perder perda do carro Está para a frente Eu não sei se só me acontece a mim Mas eu Puro e simplesmente não consigo entrar neste jogo e ir a uma linha reta Sem que haja um carro e ir desgovernadamente É verdade Isto só me acontece a mim? Não Não Por amor de Deus Olha, estava ali um carro igual Espera aí então Vês? Não acredito Vês? O que é que este man está a fazer aqui? Espera aí Este man está a fazer? Quero levar esta moto de João Pedro Está aqui um carro igual Está aqui um carro igual Está ali outro Está ali outro Vou buscar aquele Por aqui também Toma Xalipa É uma oferta minha Eu não quero Estou a agamar Acho que está cheio da Speed Ah não queres? Não Se não queres vamos embora Este aqui acho que dá para agamar também Vês? Vês Sabipa Viste? Olha o outro Não Não Este aqui é tranquilo Já ia dizer Não Isto vai de propósito O jogo é conseguir tirar contra mim Mano, eu juro Eu vou só aqui assim a direita Vou a direita Vou a direita Vou a direita Sempre a direita Essa moto está a andar muito A direita A direita Vês? Isto não faz sentido Isto não faz sentido Mas o carro já lá estava primeiro Deve saber O carro já lá estava primeiro o quê? O carro já lá estava primeiro o quê? O carro já lá estava primeiro o quê? Eu estava a voar e eu vi Estavas a voar Estavas a voar Estavas a voar Estavas a voar Estavas a olhar para a estrada Para estares atenta a este tipo de situações O carro estava lá primeiro Eles viram assim feitos espargos Feitos burralhões É verdade É verdade Não deixa de ser verdade Está bem Eu conduzo mal que dói Eu nunca disse o contrário Agora isto é um Oh Ai Ai Não Agora foi culpa minha Olha isto é nato Epa Este gajo atropelou-me e viu o bem que eu estava É sim Oh drag Sai daqui Oh gordo Olha, olha Agora isto não atropela-me Ah que diabos Vamos embora Leva o carro João Leva o carro Leva o carro João Leva o carro João O carro Eu quero o carro Obrigado Isto carro é muito chido mano Olha o carro E ai estou a atropelar-se da galhota Porquê que ela saiu do carro Estás sempre segura dentro do carro Não é a sua burra Ah 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 E o João vai a seguir e passa-lhe por cima também Ah Miguel Tens muito trabalhinho pela frente com este carro Ah Isto é só o valor do arranjo Ah Olha mais um que saiu Já somos o que a 12? Nem consigo ver agora Ei Estas são muito boas Entraram bem Mas porquê que é suposto ser eu a levar o carro Posso saber? Ahm É para demorar menos o menos a chegar É para demorar menos o menos a chegar Este carro anda Anda Ah é mas não mexes o carro Este carro é para guardar Este carro está tudo menos bom neste momento Estás cometer este carro nas minhas mãos Ouve Tens de conduzir com estima Imagina que a Rita está dentro deste carro Tens de conduzir com estima Lá vai ele para a terra abaixo Eu vim só na foto Foda-se Alguém contou? Um dias faleceu Ainda por cima alargou alguns suprimentos E depois eu é que não sei conduzir Olha eu ao menos estive vindo Cai 15 vezes é verdade Mas fiquei vivo Meu boneco é rico Meu boneco Meu boneco já está calejado Tanta vez que malhou Todo o mérito de vantagem Oh eu tenho que curtir o teu carro assim com este outfit que eu lhe dei mano Acho que ficou boda louco Olha e depois quando chegar não entregues logo o carro Eu vou já entregar que é para sair Para recuperar logo o carro e ir logo para Los Santos Mas tu se o entregas depois pode não ficar cá Se eu o entrego? Como é que eu o entrego o carro? Não tipo se entregas a cena da droga Depois vens para dentro e quando saias podes já não estar lá É isso que eu te estou a dizer Ah ok então vai entrega lá tu isso primeiro Já estou a seguir Caramba Pronto já sei Podes ir Podes ir Ai Para tudo Para tudo Para tudo Está tudo destruindo o carro Mas o que é que queres? Reventou-me todo mano Eu não consigo andar a vida aqui Para o tempo todo Já vi tempo livre Eu nunca tinha andado num carro sem pneus Este já está tudo Olha o... O que é que está a acontecer? Eu devia estar a estar a assistir a viagem O carro está sempre nil O carro tem que estar sempre nil O carro tem que estar sempre nil O carro tem que estar sempre nil Então pronto vai lá Johnny quando tiveres avisa-me Está bem? É pá isto é só 1000 metros mas o carro sem pneus no anda Eu sei Eu vi como é que eu cheguei cá com ele Eu vi o estado de lastimável em quem se encontrava a viatura quando eu aqui cheguei Será que eu virei para o cito? Epa, ainda por cima eu virei para o cito e tu erras. O carro não dava assim, então... Ah, isto saiu da marca que eu tinha. Ok. Epa, agora aparece naquela merda do ponto azul da missão. Olha, vai-te foder. E o 350 mil de seres trapaceiros do caralho. Tua moto está a andar muito. Vou a curtir milhões. Ainda bem que comprei uma. Só é pena ter que ter as marcas, mano. As marcas é que... Mas não tem que ter as marcas. Tenho, tenho, mas não consigo... Ok, há esse modelo que é o RR sem marcas. Estás todo crazy. Mas não andava ao que andava este. Andava, é igual a moto. Custa 15 mil na mesma, estar no mesmo sítio, na mesma loja, andava ao mesmo merda. Então, não têm felicidade. Mas eu gosto que elas tenham policiais. Há-des um ar de competição. Não ponhas ainda outra cena. Caralho, deixa-me vir aqui. Não, não. Eu não sei quanto é que vou pagar, mas eu vou pagar a bué do laranja deste carro. Não, não deve. Acho que não. Porque isso não tem... Seiscentos paulos. Mas o carro não é nada. O carro tem Gandestello. O carro é estiloso, é. O motor é baratíssimo. É tudo barato. Mano, esses sinos são bons e baratos. Aproveita. Aproveita, homem. O carro é o carro. Olha, este também quer. Olha, este também quer. Aproveita. Ele passou-me completamente a ferro. A filha já não aguenta. O carro atropelou-me. O carro já mostrei-lhe uma arma. O carro já foi louco. Todo lixado mesmo assim. Não, vou partir até o motor da chabal Tendo a fazer xixi Eu já volto Ainda cá se estivermos Melhor sair daqui antes que o João exploda com este carro É isso que eu tinha a dizer Está quase, já faltou mais O carro está brutal Ai, estou de novo aqui Este carro deve ter que andar motor não? É pá, mais ou menos Mas é bem barato Ai 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 este carro aqui Ai eu estou todo crazy com este carro Estou todo crazy Estás tenso? Não, não estou crazy mesmo É mesmo só crazy Que lindo mano Eu gastei lá dinheiro mas estou-me a cagar Quê? Eu só gastei tipo 20 mil Eu gastei só 20 mil Este carro está a andar ruim Ai mano, tu vais curtir os milhões deste carro Para um carro gratuito dá muito a ver Há uma força Viremos que tu é com ela, eu não perdi Só não curte a decisão nela Vou ver se está a volta Vamos ver se está a volta Há uma força Viremos que tu é com ela Eu não perdi Só não curte a decisão nela Vou ver se está a volta Vamos ver se está a volta Vamos ver se está a volta Os NPCs são muito agressivos Fazem uma praxe psicológica muito agressiva Um gajo chega aqui todo nulo Oh, Sun Nova Beats Um homem não pode passear todo nulo pela trafaria Que é logo um Sun Nova Beats Já voltei Como é que é esta lipa? Agora vai neste aqui também Está aqui parado Leva também as lomas Onde é que veste? Aqui a frente Ah, já irei vou Vamos ver se vocês gostam do carro Hoje dá aqui uma ajudinha na chalipa Faz a ver que o carro está a andar A gajo nem sequer foi capaz De pôr o travão de mão É o otário O teu coisa é fixe O que é o meu taco? Eu acho que também tenho um Mas eu não sei porque Às vezes eu tenho um taco E outras vezes não tenho Mas eu não sei porque Às vezes eu tenho um taco E outras vezes não tenho Até estava aqui no carro Mano Mano, que investimento do caral Seis por vinte mil este carro É o que é que é que é o dinheiro? O que é que é o dinheiro? É que é o dinheiro? É gel e tal mano Eu tenho um chado, João Miguel Este machado também dá no Redemption. É um item que pode desistir no Redemption. Ah, e há uns que são comuns. A arma da Filipa também. Aquela pistola que ela tem. Também dá nos dois. A pistola, a Filipa agora quando jogar Red Dead Redemption, o personagem dela vai ter a pistola sempre. Porque descobriu isso no GTA. Pois é, está aqui também. Então, se quiser experimentar. Os meus men estão para aqui a fazer cocaína. A ouvir Nicki Minaj estão, mas isto tem algum jeito. Ah, peito. Estás à pitália. Dá-lhe isso também, olha. Onde é que cai então? É, eu tenho uma super vela. Toma. O que é que é isto agora? Onde é que é para a gente ir, chefe? Vamos experimentar o jogo do Johnny. O jogo, pôr-se, o carro. Ele está aerodinâmico. Está flying nigger. Mas tem... Ainda não tem... Ah, esqueci da transmissão. Depois é só o motor e os travões. O que é que a transmissão faz diferença mesmo? Eu sei que a gente já discutiu isso cada vez. Está lá a aceleração. Pois é, exatamente. É aceleração. Mas ainda há 120 milhas por hora. Aí se acaba da estúpida. É que tipo, o jogo data distância em quilómetros. Mas depois data velocidade em milhas. É. Parece aqueles exercícios de matemática complexos. Ora então. Estão quatro quilômetros. Um, dois. Ah. Em três minutos, acho. E 350 quilômetros por hora. Ou a milhas. Se esta matemática estávamos a falar de matemática. Tu tinhas matemática num curso de esporte. Eu tinha matemática? Não sei. Me outras estávamos a contar aquelas histórias que tinhas ido a Coimbra com a... Não. Mas isso aí, isso aí já foi na faculdade. Tinha, opá, tive estatística aplicada. Ah, ok. E tive... Métodos quantitativos. Ok. É tipo estatística. Era tipo, era tipo... Acabava por ser estatística. Só que pronto. Não era tão... Tão complexo. Era tipo umas regras básicas de matemática. Estás a ver? O primeiro que tive foi métodos. Métodos quantitativos era uma cena ao paro. Tipo, não precisavas de bases para fazer aquilo. Porque aquelas fórmulas eram-te dadas na hora. Opá, já tinhas que saber o mínimo. Não é tipo... Que cooperação é que fazes primeiro. E esse tipo de porras. Mas era tipo... Porra, também quem não sabe isso é porque ando mesmo a dormir. Ou então é a minha irmã. Mas não conta. É... Eu... Hum... 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 Ah pá... Oh pá, depois o outro... Estatística já achei lixado, meu. Ah... Tipo, os conjuntos vazios. E as interseções. Ah... As reuniões e... É pá, essa cena aí já achei velha, cara, meu. Não curti tanto dessa. Oh, lembra-se da última vez que aqui andámos, Johnny? A última vez que aqui andámos, tínhamos que saltar como uns cães e a Filipe aqui, o ultimo, passou para a primeira Passou-nos para a frente, é Ai, pois foi Ai, carregar não sei onde A gente não lê as instruções O quê? A mínima... Oh, a mim aparecendo dois minutos depois da Filipe me dizer como é que era, eu já estava na outra parte da missão Já tinha passado este circuito aberto Foi Ah, é? Ah, é? Pá, com malditos calhaus, pá Mas para um carro que custou 20 mil, não está nada a mal Está fixe, mano, está fixe Está um bocado feio, podias ter escolhido um padrão de cores, um bocadito mais curto, mas... A sério, eu não curto assim da risca Ah, por acaso, não curto Não, da risca curto, mas assim o branco com o laranja, eu não sei, meu Parece-se a seleção polonesa É que eu vou sempre para as mesmas cores, pá Então, tentei... Oh, esta moto está a frente da equilíbrio Oh, olha! Tum! 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 Como é que tudo é isso? Eu arrebentei com o Coiz, porque estava mesmo à minha frente com uma bazooka E eu vou pensar, como é que este gajo se matou? Olha, vou mandar ver aquele cara que tem a... A notelhadora Epa, a bomba caseira é potente que vai, mano Pois é, pois é Dume de combate, aí vai E aí, eu vou explodir com esses buffets hoje E aí, eu vou explodir com esses buffets hoje Ah, isto é tão satisfatório Agora vou pegar só na minha pistolazinha que afasta a bola Queres ver? Era um saltinho da vitória, que fofo. E aí aquele gajo foi atropelado por um NPC. Ih, aquele NPC é todo crazy, o corpo daquele man. Oh, oh, quem é que me está a dar tiro-se na testa? Um segundo. Pai, também não tenho pontaria nenhuma, mas não é fácil. Eu vou tentar surfar a Shelly para levar nas trombas para o tipo. Também não se faz. Oh, pronto, está a levar nas trombas. Não estou a ser atacado por um gajo. Obviamente o Tractor está na boa, quero saber. O Tractor anda na vidinha dele, sem estresse, está tudo bem, está tudo bacana. Oh, já caíram os céus. Já caíram não. Provavelmente é um senhor de moto a castrar. As coisas não caem assim do céu. Oh, não quer ser. Curaram-me um pneu. Ah não. Onde é que está? Agora não consigo sair daqui, eu não acredito nesta situação. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está a outra moto? Ah, eu caio. Ah, pensei que tu ias levar esta. Não, pensei que vim inventar com o helicóptero. E botávamos, e botávamos. Olha, a vantagem disto é que já não tenho a polícia atrás de mim. Olha, estás a ver, este man estás a ver Johnny? É ou não é verdade que eles fazem tudo para me mandar a baixo? Aquele man, e ali muito bem, no meio da cena, e depois de repente, mandou-se, saiu do carro e vazou assim do nada. Será a fudir os meninos todos? Siga este trajeto que aqui está ou corta aí por algum lado? Vepá, é rápido. Mano, eles não andam atrás de mim, para ser sincero. Espera, quem é que vem aqui à frente? Quem é que está à frente? É a Filipe? Ah não, eu estou! Eu não tenho a polícia atrás de mim, eu vou na boa. Eu não tenho a polícia atrás de mim. Eu não tenho a polícia atrás de mim. Espera aí, Filipe. Eu já estou aí e já estou a ter dentro do carro. Agora estou no túnel. Ah, já perdi a bofia. Eu também vou perder, porque estou de parte de rebentar, assim que os gajos me vão ver a rebentar o alcool de AI. Ah, já perdi a bofia. Eu também vou perder, porque estou de parte de rebentar, assim que os gajos me vão ver a rebentar o alcool de AI. Alguém tem algum jogador perto? Ah pá, ele acabou de passar por mim um de mota. Mas ele foi à vida dele, eu fui à minha. Ele também viu que eu tinha um tipo de mota tomadora mesmo à minha volta. Mano, eu perguntei. Eu perguntei-te, sigo o trajeto que aqui tenho? Não, mas a Filipe já foi por outro e não está... Quer dizer, também não está assim tão longe. A Filipe, se comecei, foi por um caminho diferente do meu. Ela passou pelo túnel, eu aqui não vou passar pelo túnel nenhum. Não venhas a atrapalhar. Eu já conduzo aqui e nos atrapalho mais. É que uma louvó que ainda não se entrepara. Este andar é a par comigo. Foda-se, obrigada. Não! Não! Há aqui uma merda do caralho. Calma, ajuda! Estás a passar ou o quê? Estás a passar não, cara. Ah tu. Vambora. Vem para a Viacra do Jor. Agora é que vai ser sem passar aéreo. Olha, tenho dinheiro. Tenho que guardar isto. Tens dinheiro? Oh diáreo! Pai, tenho só 6 mil. Mas mando-lhe um gajo roubar muito lixado. Eu hoje mal aqui cheguei. Olha, por acaso, é uma das cenas que tenho que mandar fazer dos meus objectivos diários. O quê? Que é a mania? É mandar um gatuno. Eu pensei em mandar um Axalipa que ela normalmente anda com um boi de dinheiro no bolo. Ultimamente, não. Não andas? Não andas não. Não andas não. Eu vi uma vez na live, para ver com quanto dinheiro é que tu tinhas no bolso. Tipo com 300 mil no bolso. Ai que mentira, nunca. Mentira? Já aconteceu? Vai ver as lives então. Vai ver as lives. Ah tu mostra-me onde é que viste isto. Houve uma que tu é que queres ver? Ah eu lembro-me. Até há vídeos, mas o João não sabe de onde é que é o vídeo. Não, mas tu é que queres confirmar essa teoria. Eu estou-te a dizer que tens. Eu estou-te a dizer que é mentira. Então por isso é que eu te estou a dizer. Vai ver. Não vou ver nada. Mas tu não vais ver porque sabes que nós temos razão. Não, eu vou arrebentar com alguém. Eu acho que é melhor. Arrebenta com ela. Arrebenta com essa chamala que não faz ideia do que é que anda a fazer na vida dela. Eu até ouvi o míssil a passar-me ao lado da cabeça. Epa porra. Isto das despesas está caro. Por um. Vai ficar assim. Caguei. Dojarro por um outro. O que ainda vamos repor mais? Ainda não acabou. O derba ainda não repusemos. Olha, já levei nas lonas. Vocês levam mas não me mocam. Não. Mas isso é boi da chato. Sabes que um gajo quer andar e tipo não dá. Sai daí, deixa-me ir lá. Olha. Vamos a barra. Ai jesus. Este jogo não foi feito para mim. Eu não posso jogar este jogo. Agora... Um mecânico. Ah, desliguei um mecânico porra. Estou com um boado a sol. Não direitos. Vocês não. Ah, por acaso estou bacana. Ai. Que soneira. E? Vai vir aqui. Ah, então eu vi a minha baleia. Ah. Eu quero colaborar contigo a matar o gajo. Ah. Ah. Que espera. Pois eu é que sou o Aldarabama. Não é Ashley. Ok. Não. Não tem nada a ver. Era só o optico para meter-nos. Ah. Consegui não. Vocês já viram como é que alvar essas granadas quando vocês estão dentro do carro? Olha aqui. Envolvam só uma granada lá para a frente. Vê. E? E? Olha as vietas. Olha o azul. Não saiu. Já vimos os dois o mesmo. Demorou. Já só terámos 14. Um gajo connosco até foi na boca. Vocês deram-lhe logo nas trompas fortify. Eu digo. Olha o adshot em este gajo da casinha. Onde é que está o bock? Andá cá. Andá cá. Andá cá bock a filhado. Estão dentro do todo. Olha o mar. O que é isso? É isso O que é isso? Se pudés ter uma missão Se pudés ter uma missão O que é isso? Se você receber dinheiro de bom comportamento Você quer reventar a combo e você quer receber 2000 de bom comportamento Faz sentido Porque logic E é melhor que se tudo é ganho Eu sei que não é assim Eu sei que não é assim Devo te avisar Acho que tinha muito mais sentido Do que eles na realidade têm De novo? Vamos buscar um carro Um carro a sério Já podes chamar a tua mota Eu quero ouvir um Ah vá, vou ouvir-se Olha-me o penal Eu tenho 3 carros destruídos Também brinca com a minha vida Isto só com vocês Só com vocês é que eu tenho 3 carros destruídos Ah Eu já disse A culpa é da xalipa Como é que a culpa é minha? Porque existes logo A culpa é tua Isto só não é um argumento válido Para quem anda cá a dormir É preciso eu mexer-me ou vocês tratam disso? Eu estou a ir Eu agora estou aqui só a fazer uma alteraçãozinha no FM Que é para ver se ganho ao Rio Ave Porque isto não está fácil Não está fácil ganhar ao Rio Ave? Não está nada fácil ganhar ao Rio Ave Vou-te já avisar Estás a dizer? Não estou, não É lá mesmo a sério Já instalaste o 2020? Não, ainda nem o que usei Ah, como vou falar mais contínuo quando instalar do jogo? Não faças isso Não mano, tu vais ter mesmo que te mexer Porque são 3 coisas É, pá Não deixem-me ligar à Pegas Spade e Licor Não estou a sentir agora a condição até lá Quando te chamas helicóptero é grátis? É de? Portanto, a única pessoa que ainda não faturou hoje foi a Chalipa Eu e o Johnny já fizemos quase 200 mil Sim Sim Ah, Filipe faz tantas e também já recebeu com um manchinho Quase 50 mil, 50 mil Com as entregas, não sei o que Sim Sim Mas tu tens alguma cena para vender? Tu aquilo da droga já tens para vender ou ainda não? Não, era só aquela que tinha Não, estava a falar para a Felipe Ah, tens droga para vender? Estou ali, pô Não seria essa? Não, só Então quando fazemos aquelas entregas de 600 mil aquilo é droga Ah 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 não Não tenho Eu pensei que era tipo motoclub Eu não tenho reabastecido, por isso não tenho nada Ok Oh João, como é que tu votaste para a cena vermelha? Para os gajos? Oh mano, eu estou a ir só e o primeiro que me aparecer à frente eu vou limpar a tromba Ok Vocês me fizeram marcas, é que se fizeram marcas eu não tenho Não é vontade Não Olha, acho ali para já entregou um Já Isto com a motoclubra chega a arrebentar-se com o gajo, mas lhe o suprimento já abasaste Está feita Está feita a animação É o primeiro que depois de comprar este carro que eu vou juntar para a motoclubra Estou só a juntar para comprar aquele no Venice, o Venchi Mas com o range do Venice Ele está sempre no top dos 5 carros mais rápidos do jogo Eles em vários sites vai sempre diferindo Nos lugares normalmente está sempre entre o segundo, terceiro, quarto Top speed, então vou comprar um bacana O Venice é fixe E até é bonito o carro, o carro não é feio Mas é mais giro o do Venice É porque há esta versão assim como eu tenho, desportiva, e há outra com capota Eu tenho as duas E acho que no Venice a versão é com capota E é aquele carro que está no filme do Fast and Furious Da velocidade furiosa Nos primeiros episódios tem um carro que é cinzento e azul Com uma risca azul que é esse modelo E eles aqui adotaram esse carro no modelo E aí É pá Não vai precisar destruir o helicóptero E agora É que eu vou fazer isto E o gancho está à vida Porra Olha, também já encontrei Pô Eu é como eu sempre Eu é sempre o outro Eu reventei com o man Eu reventei mesmo Eu colei-lhe uma sticky bomb Em relação à nossa pergunta de Johnny Do outro dia Estava para colar sticky bombs nas pessoas Dá Dá é na bomba Na bomba não é na monta Não, não Eu colei mesmo no homem É sério? Já Aquilo até te aparece a vermelho quando apontas Eu se calhar é que eu e tu como éramos do mesmo poiso Não, mas nem éramos pô não Éramos Quase eu não sei Já não me recordo Pronto, é claro que não era este, olha Nem era dia, se eu encontrasse a primeira Filipe está a vir aí Mas ele também encontrou a primeira Não foi? A Filipe também encontrou a primeira Também Mas ele é sempre o ultimo Portanto não há freio Estás estimado Isto é que um gajo já diz Tenha certeza que eu tenho que ir Eu já resolvi que era mais fácil Era mais fácil Era mais fácil Olha, mesmo a Filipe Agora vai encontrar Queres ver? Não, não encontrei Foi sorte Foi só O agente do FBI está aqui a ouvir-me Foi só porque o João falou Mudou aqui a status só para um gajo não Não fazer já aqui uma teoria FBI, estou atento FBI agent, estás aqui a ouvir a minha conversa Estou atento, ouvi-te? O único caso no mundo onde a vez de ser o gajo do FBI a dizer ao João Miguel que ele está atento É o João Miguel a dizer ao gajo do FBI que ele está atento Exatamente Vá lá, o man do FBI onde quer que estejas É de barba Orme-te com o olho aberto 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 Senta que demoras Senta que demoras Como é que eu tenho um assistido? Ah p*** Olha, mas tu coletaste alguns suprimentos Porque era o ultimo Era o ultimo Era o ultimo gajo vivo Ou seja que isso vai de acordo com a minha teoria É sempre o ultimo É o que eu digo, vai ser mal cardíaco e não vai continuar a dizer É o que eu digo É o que eu digo É o que eu digo A minha moto é mais... O helicóptero é mais rápido para nós Deve estar ela por ela A moto também não é assim tão rápida Ah, mas não é lenta E a Filipe até pode alterá-la Eu por favor A profunda de estes cenas Ai eu tenho que estender a roupa Oh p*** Tua doce Agora É assim que eu estou a estender a a puta da roupa É assim que alvoa a nenhuma É assim que eu estou a agirar Sendo que chega a chover Eu não estou a acarar-la Acho que é preferível Tua doce E não soante Eu não aguarde E as coisas lá agora já não seca hoje. Seca, seca. Está a chover aí. Está assim meio Mekones o tempo. Não, mas já, não está a chover mas... Ele anda aí, eles andem aí. Fui ruim para tudo a passar, fui ruim para tudo a passar. Nada dos arzobust. Olha, aqueles ali estão ali dois gajos a fazer o que? O que é só hoje? Não me explodam que eu não tenho nada a ver. A dar uma coça a Philly. Como é que tu permites isso? Agora vai, agora vai. Então olha, é fazer o que vós quereis. O que vós querendes. Querendes, querendes. É pá, eu não sei paladrar mano. Só para não ter que dar a volta, entrei só aqui no carro. Bem, vou só buscar a roupa e a cena. Se com hoje fazemos uma missão para o Terrorbytes, eu encorto, vocês fazem, ganho 30 mil e estendo a roupa. Ok. Não. Não. Isso parece que mostra muito. A Phillypea diz-me ok. O João, é pá, não. Então assim sendo, eu vou aqui ficar quietinho também e a Phillypea faz e eu ganho 30 mil. É, 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 é. Pronto, anda sacana. Anda sacana. Inadmissível. Ah, eu sou mentira. Ah, eu sou mentira. Ah, eu sou mentira. É. Porque eu tenho motivos bons. Tu não. Tu é só... Ah, eu soltar, eu também quero. É tão bom argumento como o teu. Não. O meu é melhor. Sim, sim. O meu é para não apanhar na Kerala. O teu não. Não, não quero. Ah, e esta missão toda crazy. Oh, Filipea, empresta lá. Obrigado, até logo. Até o que é que nós vamos fazer? Hum. É sim. Eu agora vou, por questões amorosas, fazer uma pausa obrigatória de... Cinco minutos, no entanto, se calhar. E já venho. E depois a partir daí, opa, é pegar no Terrorbyte e começar a ir desbundar forte e forte. Se quiseres. Ok. Então eu espero por vocês. Sim, convém, não é? Até porque temos que aceitar convites e cenas. Ok. Qual é que é? A destruição é massa? Até isto é facílimo. Vou ganhar esta cena já. Ah, eles já vão muito à frente. Mas ainda tens 3 minutos, mano. Oh mano, eu suicidando. Eu em 3 minutos, não sei se consigo achar-te possível. É para não ser geloso. Suicidando. Ah mano, o que é que eu estou a fazer, porra? Ah, bate o tratamento laser aqui. É para tudo, é para tudo. Pode, pode, mecânico do caralho. Pode chegar aqui, sim senhora. Que loucura. O carro dos bombeiros é que dá boa mania, João. Pois é. Mas onde é que eles estão? Não é? Onde é que está o carro dos bombeiros? Ele ajusta. Ele ajusta. Ele ajusta. Olha aí, vem. Já o estou a ouvir. Também já o estou a ouvir. Agora é encontrá-lo. Estão ali para trás? Ele ajusta, ele ajusta. Estão ali para trás do outro lado. Está deixando de ganhar este. O pessoal está todo aí no bloco. Não é brincadeira. Não há ninguém na brinca. Não há ninguém na brinca. O carro dos bombeiros é que já não conseguiu acertar os efeitos. Ah, os gachos têm boa vantagem, não é? Ah, os gachos têm boa vantagem, não é? Oh man, me suicidem. Outra vez. Recomentei tantos carros que me suicidei. É pá, não consegui. Ganhei 21 mil mesmo assim. Olha, eu em segundo lugar só ganhei 25. Olha, Motocube venceu, destruição. Nós estávamos em equipa. Ah, então aquela classificação que temos é dos dois. Não, não. Estávamos separados, mas depois todos juntos também temos um prémio. Oh, mas eu não ganho nada com esse prémio. Não ganhaste, Filipa? Não. Ah, mas eu ganhei 21 mil. Eu ganhei uns 25 mil na classificação. Porque fiquei em segundo. Eu estou agora a ganhar dinheiro do que estou a apanhar no jogo. Das pessoas mortas, não é? Ah, mas... Como é que acho que vai haver um bom dinheiro de cackear no chão? Tu me apanha ao Filipe. Tu me apanha ao Filipe. Então, pronto. Eu vou fazer a minha pausinha de 5 a 10 minutinhos. Nem tanto. Para... Para questões amorosas. Pronto. 5 a 10 minutos. Também estás a jogar por lá. E assim que tiver... Estás a assumir que é rápido. Sim, estou a assumir que é rápido. Não. Não é tu a assumir que é rápido. É para ser rápido. Não é a assumir que é rápido. Então, é isso. Não mando nada agora. Porra. Vê lá se consegue ficar com essa ambulância, Filipa. Ah, não tem que ficar com a ambulância. Então é assim. Johnny, fiz 25 mil mais 357. Não foi assim. Eu tenho que tivesse ido mais. Em pessoas mortas. Agora, vou é guardar tudo. Se não, enquanto eu me vou embora. Vocês mandam um ladrão e gamam o meu dinheiro todo. Que eu já busco isso. Que vocês são ligados. Não podemos. Somos no mesmo motocool. Ah, pois é. Espera aí que eu já desfaço isso em tronco. Se eu tenho 9 mil no bolso. Oh, 9 mil já dá para te gamar. Então vá, meus lindos. Espere aí 5 minutos que eu já... Tá. 10 vá. 10. 5. Oh, oh, pronto. Vamos ser corajosos. Ok, ok. Até já. Até já. Até já. Será que o ladrão funciona? Não sei. Não sei. Não sei o que é. Só assim por acaso. Olha, vou fazer... Vou tentar pôr danar. Para danar, para danar. Encosta o carro. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Eu estou atrás de ti. Estou tentando ir atrás de ti. Espera aí. Vamos trocar de carro. Queres trocar de carro? Ou então... Esvazia o veículo. Este carro não é meu. Mas não consegues esvaziá-lo. Este aqui? Sim. Não! Não! Então... Não! Como é para ti? É para os braços. Coitada! Para de mexer. Nós vamos ter o teste. Se isto é mesmo verdade. Olha... Olha, tu o que é que está a fazer agora? Não tinha dinheiro! Foi bem sucedido. Mas o João não tinha dinheiro. E agora? O João saiu do meu... Do teu... A minha boate. A ver se consigo aumentar a popularidade. Está bem. Espera aí. Eu tenho que estender a roupa, não é? Ah! Então vai estender a roupa. Então vá. Eu já me junto a ti outra vez. Ok. Até já. Até já. Vou só meter-me aqui na alguma garagem. Tinha aqui acesso. Vou até acesso também. Pronto. Já posso dizer ao João que o ladrão que não consigo. É. Não tinha dinheiro. Ele vai perguntar. Está tão bonito. Como é que vocês sabem isso? Pá... Foi assim. Você vai ver um vídeo no Youtube e tal. E eles disseram lá tudo. Exatamente. Não sei demais. É. Pelo menos dizer que eu ganhei. Vamos lhe dizer que ele ganhou. Depois de termos 100 mil. Só para ver a reação dele. Vamos ver. Ele agora às tantas está a nos ouvir e está a sorrir. É capaz. Também é provável. Depois finges que não nos ouviu só para fazer de nós os barzinhos. E aí? É. 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 O que é isso? Amanhã estou de folga É sério? Agora fiquei muito contente Hoje vai ser a noite toda a fazer dinheiro Estava aqui dois gachos que eram supostamente da mesma game Estava aqui dois gachos que eram supostamente da mesma game Agora houve um que se registou no outro chefe Toma vai-te foder cabrão do caralho É bem Mostrei quem manda Já os matei Pronto agora já estou na garagem Ou então fazer aquilo mas tu vens comigo Assim continuamos a conversa Ok Ok Depois temos de tentar fazer aquela missão do teu camião A ver se dá para ganhar mais dinheiro nessa Ok 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 Hey, boss. Boss, at main entrance. Look who it is! Boss, at main entrance. Amém. 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 Ok, we're... Amém. 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 Estás aí? Estou aqui. Ah. Então, mete aí a bombar o Terra Orbita. Não, temos de esperar pelo Johnny Michael. Ah, pois é, está bem, senão ele depois não fatura. Até aí tu abandonaste-me aqui assim no meio do mato. No meio da autostrada. Eu fui buscar a minha moto. Estou a fazer-me a missão da minha boata. A tua disco? É, para aumentar a popularidade. Porque aumenta a popularidade, pá. Eu estou aqui no meio de um monte de aviões. Que vão tomados. Oh, estive a ver uma cena. Sobre, tipo, as... As... As armas únicas. No... No... No Red Dead. Há armas boas, bonitas. É. 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 Complexo esta conversa. É. É. Fixe. Mas é, é... Mas é, é... Mas é tu comprares ou tens de fazer missões para desbloquear ou chegar a um certo nível? Opa, olha. Tipo... Armas, armas, por assim dizer, é quase tudo em missões. Mas depois tens, opa, tipo, tens navalhas e tens facas e machados que é tipo... Andares no mapa, pronto. Yeah. E agora vou fazer a história outra vez. Aqueles horários. Eu não, eu não me canso daquilo. Ainda no outro dia estava a ver isso ao jogo Miguel. Eu já passei o jogo. Opa, aí passá-lo pela quarta vez. É pá. É... É lindo. Yeah. Yeah. Eu por acaso também gosto. E eu... E estás a tentar fazer tipo... Cenas diferentes, né? É pá, não. Eu não consigo. Eu tentei fazer a versão... A versão filho da puta e não dá pá. É... É... Ah pá. Fogo. Fazer mal à aquela malta, pá. Não consigo, mano. Não consigo. Eu tentei. Eu juro que tentei. Eu esqueci até ao terceiro capítulo. A partir do terceiro capítulo. Já tive de desistir desse meu plano Maquiavela. Não dá. Não dá pá. Não dá. Não dá. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Ah... Olha, já me convidaram. Para pertencer. Olha, afinal não. Apareceu-me aqui que tu me tinhas convidado. Convida-me lá outra vez, se faz favor. Não sei porquê não... Qual é? O que 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 é? Foi ao mesmo tempo? É lá. Não, não. Já tinha chegado há um bocadinho. Ah já tinha. Ah, já tinha. O que é? E agorainformation? Parece bom. Estou a ouvir-te com um... Sei que tem um ruídio na mesa. E agora? Já passou? Não. Quando tu me pode ter visitado uns 8. Ah agora acho que está. E agora está. Jhonny? Agora perdemos-te Jhonny. Agora já não está. Jhonny! E agora? Agora está, agora está. Pronto Tá certo Convida-lás ali Já mandaste Um gajo é querer ganhar dinheiro Oh, já me vou embora Olha agora Olha este man Olha agora aqui Armadiparos É tudo mais novo do que eu então Que é fazer o que? O cantado galo, os bois Ou melhor trabalhar Já chamei o meu Terrorbyte O Terrorbyte Ei, mas eu queria abastecer o Bunker Mas tá ok, vamos a seguir Vamos a seguir Fazemos ir 2 ou 3, depois abastecermos pelo Bunker Se não se importarem É que aqui anda Eu ia ter contigo, hoje não Hoje um dia, já é isso mesmo Querem que vos convide para o Terrorbyte? Ah, vamos lá Vamos lá Ou lanço só missão É melhor chamar Tão bom Ao menos batido Ah não, meteu o recuo Eu ia dizer, o teu carro mandou-me uma puxança Que cor é essa? Eu não estava a ver Estou aqui, estou aqui Ah, então se calhar vamos já para lá Convida aí a Filipa, se faz favor Ou é para fazer uma corrida É para fazer uma corrida então? Até onde? Até onde? Até onde? Até ao Felipe, é? Espera aí, deixa ver onde é que ela anda Não sei onde é que ela anda Está-se bem, é? É uma corrida ao homem Eu ainda não sei onde é que ela está É pá, então vamos nos virar, então vamos nos virar de lado Estou na boata, aqui ao fundo Estou a tentar... Marca que é para chegar até lá Espera aí deixa-me pôr lá de lado É aqui assim, não é? Quando quiseres Quando quiseres, podes dar a borda Então bora, bora, bora Bão, bão, bão Bão, bão, bão Bão, bão, bão Este carro é lento Como tu disseste então arranca E tu arranquei logo Este carro é só lento a arrancar Ah, borra Foda-se Já me enganei na foto da saída Borra Os borra dos cafés Olha, este também te digo, é o carro mais rápido que tenho Se não ganho com este, não ganho com nenhum Isto aqui também acho que é o meu mais rápido Mas isso aí acho que é mais do que o meu Mas aquele que coisaste há pouco não é mais rápido que este Achas? É pá, não sei bem Eu como estou a juntar dinheiro para o banchi Nunca sei bem Pois, o banchi é Tu disseste que o mais rápido era o Daqueles que eu tenho é o banchi que está tipo em quarto Não, não, não Sim, mas tu quando fostes ver esta lista Tu na altura até tinhas dito qual era o mais rápido Ah, já não me lembro Esquece isso, como custa tipo quase 2 milhões É um inferno de qualquer cena Ah não, este é dos casos mais rápidos Não é o mais Olha, a marca desapareceu-me É, eu ainda tenho Eu não Agora vou ter que parar para pôr a marca É foder, é foder Foste tu que andaste a tirar a marca Não, eu ainda tenho a minha Pois é, está bem, assim não faz sentido Eu digo tu que a minha é em frente Ah, até agora é pares para fazer isso É um gajo nem quer correr É um gajo que fica à tua espera Ah, já estou a ir Bora, bora, bora Tu não virásse-se, eu ia continuar em frente Sério, não estava a olhar para o cuvis Estava a olhar para... Estava a pensar, estava aqui perdido alguns Epa, e é um perigo Sabe, essa cena acontece-me Acontecia-me bué quando... Acontei-me na vida real Já mano, tipo quando estava a jogar na iganha Acontecia-me bué da vez mas tipo... Eu vim... De repente tu acordes, já estás tipo quase a chegar ao destino, não é? Eu já tipo já estou no túnel, quando acordo tipo parece que vai andar muito bem e tipo já estou no túnel Isso não me pode acontecer na autostrada. Porque ir a 120 ou 200 é muito parecido. Não estou a gostar. Juro que eu não noto muita diferença. Só que quando olho para o volcinto é que... Os meus carros como não dão os 200... Mas o que eu tenho é que o meu pai me arranjou que ele é maluco. É que se ele quiser chegar aos 280 ele chega aos 280. Caralho, isso é um bicho. É um bocadito. Só experimenta uma vez. Mas jurei que nunca mais. É que o problema não é chegares, é parares. Pois é. Também é verdade. Tu sentes o perigo é quando precisas de trabalho. Não é quando estás ali a acelerar em uma casa. Não sei bem para onde é que estou aí. Este man acabei de chegar já está a dizer que não me curto ou blá. Mas este man também já me estou a passar com ele. É o segurança. Se for a segurança eu roubei-me tudo todo mano. Boiolas. Tinha que parar. Não precisa de trabalho. Vamos então Filipa. Estão prontos? Ah, esse não tem isso, não tem esse hipótese com esse cara. Esse é muito mais forte. Ah pá, fô. Dizes missil a entrar. Ah tá, João. Não estás em missão. Estava só espera. Não tem missão que usa. Espere, João que estou a sair. Guess who's back. Back again. Shade is back. Tela frente. Guess who's back. Guess who's back. Guess who's back. Guess who's back. You know what's easier than robbing a bank? Robbing a bank. Não faças isto. Para que estás a fazer isto? Não podes andar. Vais-me brigar a fazer isto, não? Não, espera. Espera aí, dispara lá comigo dentro do carro. Vai. Não, com outra arma. Está aí, vai estar aqui? Até aí. Vai ter em primeira pessoa. Espera aí. Bora. Isto é bem engraçado. Já está. Já estou à procura de onde é que eles estão. Boa. Repórter. Vamos embora. Espera aí. Espera aí que estou entalado. Obrigado. Abre aí a porta, João. Ah, está fixo. Essa é a tua aleta. Esse style inovador. Sente só. Sente só. Estamos aqui mesmo na boa. Agora estou para solta. Ah pois. Nunca pensaste fazer uma cena destas assim com uma caminheta. Mas tu não tens outro sitio para onde é para ir? Eu não. Ainda estou à procura. Olha essa merda. Eu não vou correr. Hahahaha. Diz-te. Estavas a ver-me. Estavas. Só te vi depois quanto coisa. Eu estava a te dizer. Não vou correr. Não vou correr. Já tenho, Johnny. Onde é que vais? Ok, ok. Estou aqui no meu carro. Bora, bora, bora. Vais no teu carro? Já. Ok. E a Filipa que vai na moto é que é para descobrir que é para sempre. Ah, eu nem sei o que é que é a transmissão. Estava aqui por um minuto. Ah, é do banco. É do banco. É do banco. É do banco. Mandei-me aqui para a plataforma. Aqui em cima. O terror bite até é rápido. É, é. Espera. Isso já está todo quitado. Ele anda bem. Novas transmissões no máximo. Motor, tudo. Motor, tudo. Tenho a impressão que tenho carros que não andam tanto como isto. Por acaso, acho que os que não andavam tanto como este, já os vendi todos. Afinal, era o mesmo. Fiat 15. Ah não, era o Uno. Era o Uno, não era? Isso, era a grande carro. Pô. Saudades, sou o meu Fiat. Burminho, malquinho. Grande carro. Fico muito feliz no meu Fiat Uno, pá. Já. Até em um Mercedes. O Mercedes também fui muito feliz nele até lhe gripar o motor. Ah, a sério? É verdade. Hum. Eu lhe pujo água. Estás a gozar-me? Não estou. Por que é que havia estar a gozar com uma coisa tão sério? Pois, não arrefeceste o motor? Sim. Eu não sabia. Eu pensava que tinham vendido o Mercedes quando a Filipa foi embora. Não, não. Quando a Filipa foi embora, fingeu o meu upgrade. Saí do meu Fiat Uno para ir para o Mercedes. Ah, ok. E não fiz logo. E não fiz logo. E depois? Foi só porque já não sei o que é que aconteceu com o Fiat. Invenções do meu pai. Pronto. E ri de Fiat. Então, eu precisava de carro. Na altura foi quando comecei a trabalhar na estância. Ok. Tinha que andar com o Mercedes obrigatório a mim. E o Mercedes era bem económico. Era o que eu ia dizer. O Mercedes era super económico. Super mesmo. E também quando era preciso puxar puxar puxar. Vê que aqueles carros não se encontram pras. Sim, sim. E para além de que em termos de conforto. Também. Não se faz um pouco. Tens que ir com o Mercedes ou o Algarve. Na boa. Descem-me uma TV. Se me descem uma TV lá e é na boa. No Fiat. Então no Fiat às vezes chegava a Castelo Branco e já ia todo partido. Eu não me imaginava. Um pouco ao Algarve. Uma vez caiu-lhe o motor. Ah, caiu-lhe qualquer coisa. Não, caiu-lhe duas vezes. Uma vez foi com o pai. E outra vez foi comigo. A sair da casa da Rita. A meter-lhe o recuo. O motor partiu. O suporte foi. Já, o suporte foi. Mas no Fiat era para o nosso. Então uma vez ali. O meu pai. Foi levar dois amigos meus. O Samuel e o Tiago Leitão ao treino. Acho que o Tiago Leitão a abrir a porta de Ciaturico. O qual era na mão. Depois acho que ainda nesse dia. Agora já não tenho certeza se foi nesse dia. Se foi no outro. Mas acho que foi ainda nesse dia. Quando estávamos a voltar para casa. A fazer a rotunda do canhoso. Caiu-lhe o retrovisor. Olha que graça. Esse carro era boi da louco. Depois se via lá dentro. Mas era o meu carrito. Eu gostava boi dele. Também era boi económico. Também. Puxava como a puta que pariria. Aquele carro para puxar era um animal autêntico. Aquele carro para puxar era um animal autêntico. Nunca conduzia. O ano não sei. O ano por acaso não sei como eu conduzia. Aquele carro para puxar era um animal autêntico. Era um bicho. Só que depois não desenvolvia. Ele puxar puxava bem. Mas para desenvolver está bem. Desenvolve tudo. Se chegava aos 100. Ele não chegava aos 100 a borrar-se. Mas... Aqui esqueci. Se não chegasse aos 100. Passava. Ela chegava bem aos 100. Mas não chegava bem. É que eu ando muito bem em autostrada. Não. Aquilo era... Aquilo era... Aquilo era turbodiesel. Aquilo quando era preciso puxar puxava. Aquilo tinha uma força parva. Ok. O gastado era o triplo. Eu ando uma porque eu só quero gasolina. Não tem mais nada. Não foi gasolina não. Tu estás aqui à frente. Estou. E não foste capaz de me pôr a localização desta x***. Eu pensei que tu sabias. Achas que eu sabia? Ah porque eu já tinha chegado. Desculpa lá. Não pensei nisso. Olha eu vou fazer os boxes que aí vem. O meu super carro. Será que é que tu já lá estavas dentro? Não. Eu venho sempre com o carro e fico a tirá-los. Que é para depois vocês se irem bem. Para vocês se irem tranquilos. Eu fico sempre aqui com este carro para frente e para trás. Para os lixar. Que assim vocês saem tranquilos da vida. Estou a banho? Aí está. Estou a estar aí eu também. Acho que podem sair. Vou passar outra vez mas podem sair. Sim sim. Podemos. Só espero que eu vou tentar com os gás todos. É um animal. Alguém clica o Lester by the way. Não é preciso. Gente. O bago é bem deles. Eu tinha que ver este boiola dar porrada na malta. É pá. Este gajo. Eu mesmo que não quero. O carro faz-me uma obrigada. É essa cruz. Faz-me uma obrigada. É pá. Também me estás a falar. Olha essa merda. Por que merda? Agora merda está à minha frente. Eu estou a andar em frente. Estás no meu diagonal. Estás a ver este boiola ainda que a ter razão. É pá. Minuto chato. Porra. Isto não há nada a cometer irmãos não é? Claro. Proveço. Agora vou usar aqui uma pirueta a Cristiano. Oh. Já está. Oh isto. Estás a ver aqui uma paragem. Estás a ver uma boada. Basta ser. Só se vê o João fica ela rebolar por coisas a baixo. Olha então. É tu ir atrás de ti. Andas aqui a minha cara. Então esta é a marca Modest City. É por aqui João? Não é nada. É por aqui João. É por aí João. Isto é que eu andava às voltas. Estava a vir para aqui. Ia lá apontar para aqui. Quando virem para este lado apontam-me para o outro. Virem para o outro lado. Virem para o outro lado. Oh malta. Mas este cois está a brincar com a minha cara? Ah. Estás a foder carro do caralho. Está na frente. Tudo a voar. Manda o trator. Nunca quero saber. Pois o gajo do trator uma vez ficou em pé. Já seguiu o trajeto dele. Tranquilo. Não se passou nada. Não se passou nada. Na boa. Olha aí. Para que é que estão aqui estes drogados todos à beira da estrada? Ainda por cima de uma estrada tão sinistra. Hã? Hã? Porquê? Veis tu. Agora veio aqui um carro parado. Olha João Miguel já destruiu mais um. Não, não, não. Mas agora vai. Iiii. Ai Jesus. Ai Jesus. Eu não consigo gerar a minha viatura. Está muito perigoso. Tu? Vai buscar a minha dama? No minha viatura. Tu? Tu? Opa, isso foi mal, isso foi mal Isso foi porra Ah, mas isso foi demais Já compensou, já compensou Esse toque é tão irritante Júlio, toque irritante Este toque é lindo Era foder o telemóvel e todas as pessoas que tem isto Depois mudassem um, por mim, era na boa Quem é que estava a ligar? Eric Ai, malandro Destraí-me, olha, João já lá está Kuki, eu estou numa casa que não tem saída para o meu carro Como é que eu devolvê-lo à garagem? Isto está-me constantemente a acontecer Olha, olha, olha Olha, olha o Kuki Já voa já Estou? Entrega-se a minha Então, como é que é? Oi Então Estou em espera Estou em espera Estou em espera, que agora estou a jogar Tens que esperar Olá Oi Eles não te estão a ouvir, peraí, eu vou vos pôr na TV Ok, ok Ela assim não vos ouve Mas tu também tens que ver se ela nos quer ouvir, não é? Não, só, tu só tem que falar com quem É com a polícia judiciária Já estou a ouvir Já estou a ouvir Já estou a ouvir Já estou a ouvir Já está, eu estou aqui na vófia Fui preso Estou a ouvir 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 Sim, mas fui preso não é mesmo? Então, minha prisão não tem PS4? Olha esse racismo Espera aí Oi, espera aí Claro Não, mas pronto Estou a ouvir Estou a ouvir Mas o que é que tu queres? Toma Estás a jogar Olha, já não estou sozinha em casa Para ver essa merda Não queres nada Estás-me a ligar e não queres nada Muito suspeito Está bom Ela já me está a ouvir? Não, não, não Não vos está a ouvir Eu não sei porque eu não encontro essa cena Ah, eu vou falar com a tua namorada O Miguel e a Rita mandaram um beijinho Mandei-lhe um beijinho Mandei-lhe um beijinho Mandei-lhe um beijinho Ah, é E a Filipe O Miguel e a Filipe A mandar um beijinho Um beijinho para ele Eles ouvem-te a ti E tu é que não os ouves a eles Ah, ok Boa Aliás, eu estou-te a ouvir na televisão de um deles Ah, boa Espera Pronto, olha É só para te dizer que estou a caminho de casa e posso tirar a minha aula Está bem, está bem Ok A que horas é que acaba? Não sabes para nós? Aquelas horas sem câmara Ainda acaba às 8 Deve acabar muito mais tarde que às 8 Como os teus professores são todos nos badalhos Para aí às 9 e meia eu vou estar pronto Não, mas a maioria eles têm sido pontual Ah é? Sim, sim, sim Eu só tive uma ou duas aulas que acabou Eu tive para às 8 e meia Não, mas hoje Não é muito mais Mas hoje como estávamos a combinar ir a comer fora Ele só acaba às 10 Pois, estou a ver que sim Pode ser que não Tu vasas, cagas na aula, aquilo também fica gravado Sim, estive a rever a matéria da aula 2 e ficaste lá na polícia Sim, sim, sim Eu percebi Não, a perda foi porque já estive a rever trota Sim, senhores Pronto, tchau vá Tchau vá Tchau A Joana é que anda cá, já manda beijinhos à Joana A ouvir ou não? Ah, epá não Diz-lá outra vez E Víctor, beijinhos Ah, beijinhos Beijinhos Beijinhos, você está a mandar beijinhos Ah, quando chegares manda mensagem É ela para vir jogar também É, foi para estar a dizer para comprares uma televisão e uma Playstation para ir jogar com nós Uma televisão e uma vez Eu não tenho ninguém que jogue comigo em casa, é o que jogue por mim Não, jogamos nós A ideia é jogarmos todos Olha, eu não sei, essa inovação é muito louca, tu tens ideias fichas, Marito. Há jogos bons. Ok. Tu tens ideias loucas, estou a curtir. Se pegar o Fallout dá. Há jogos bons. Está bem, temos que fazer o experimento. É pá, já estão, já estão, espera. Está bem, beijinho, manda mensagem quando chegares, está bem? Está bem, está bem. Pronto, até já. Então pessoal, vamos fazer as lições... Vamos abastecer o João Miguel, o Bunker. Faz favor. Bota. Olha João, o Bunker é... Nossa, tens que sair da coisa. É aqui, mais ou menos. Isto vai desaparecer em breve. Ah é? Eu estou a programar já este carro. Ai João, desculpa, eu já estava a andar quando tu disseste isso. Caraca, tens de olhos. Já estava a andar. Tu é jovem. Aí estava sim. Estás aí feito troll, mas já estava. Olha, olha. Human. Oh, oh, direito. Oh, direito. Oh, direito. Oh, oh, oh. Sente-te só, sente-te só. Sai daí, sai daí. Sai daí. De repente está com o gato. Ah porra. Ah porra. Ah porra. Não, não. Não, não. Não, não. Este mundo faz logo pontaria, meu. Onde é que estás? Eu vou buscar, já te vi. Estás indo em baixo. Deixas-te a moto João Miguel para ele ir? Não. Achas? Isso é Felipe. Não gosto de mim. Onde é que ele está? Eu estou aqui. Estás aí em cima. Estou a tentar agamar dinheiro à Filipa. Onde é que tu estás? Onde é que aqui está? Sabia daqui haver alguém. Espera aí, Filipa que eu já estou aí. Estou aqui à tua frente, Angelica. Oh João, eu tentei-te agamar dinheiro e não deu. Olha, agora mataste-me. Até que ele está a tentar roubar-me. Não, mas tu mataste-me foi a mim, não fui a ele. Eu o atropelei. Para te safar. Olha, saíram um beijo agora. Ah não, nem saíram. Por que está aqui tanta bota? Olha, mas saíram dois gatos. Entra aí, entra aí, entra. Queres que eu chame a minha moto voadora? Ah pá, se for mais rápido que eu chegar lá. Muito mais. Espera aí. Por acaso ninguém viu como é que se faz. Porquê? Eu estou na minha vida. Vai aparecer alguns aqui. Ei, esse carro é meu. Está ali atrás. Esquerda ou direita? Direita. Esquerda ou direita? Vai em frente? Espera aí, volta para trás. Mal. Pois é, tu não estás bem com a esquerda e com a direita, não é? Não, eu pensei que tu ias tipo para a direita, mas é... Vai para aí agora a direita, aqui nesta estrada. Não, ali. Não. Deixa eu levar. Ok. O que é que tu queres? Eu levo flash na ele. Eu não tenho tempo... Olha... Anda, anda! Entra, 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 entra! Entra aqui! Fique-te lá. Onde é que estás? Não sei. Eu já revendo com eles. Não, eu já não estou atrás de mim agora. Onde é que estás? Então, espera aí que eu já te vou apanhar. Ah, foda-se. Virem. Virem. Estamos sempre a limpar o fuxinho. Estes gajos são diabos. Ok. Ou seja, tipo, um policia... Olha, não consigo entrar. Não consigo entrar. Tens bofia atrás de ti. Já consegui, sim. Toma, vai-te perder. Estás a mim a tentar... Ih, caralho, é um tiro de caçadeira. O gajo depois não saiu. Virem. Um bofia... Vai, mata o gajo. Mota as bofias, mata as bofias. Está aqui a moto. Cramou uma via... Já vi, já vi. Ah... Fora, velho. Ah, ah. Sim, ainda tem um. Ainda tem um. Dá para ficar com o chifre? Só guardar aqui os 31 mil, peraí. Fazer as ideias. Quem é que aqui deve andar? Deixa ali. Olha, onde é que está a moto? Dá para ficar com este carro? Deixa ali, pô. Olha... Anda cá, ô Xalipa. Ela nem se apercebeu. Xalipa, anda cá. O que foi? Tens uma recompensa de 5 mil. Ah, espatai-me ao meu lado. Anda cá, Xalipa. A Xalipa já está aqui, está-me ao meu lado. Ai... Pronto. Vamos... Vamos passar. Agora... Guarda-me este carro, Xalipa. Alguém que me traga a moto, se faz favor. O que? Já não tens a moto? Ah, sim. Eu não estive logo porque os gajos me mataram. Eu morri. Já puxo. Obrigado Xalipa. Pode sair outra vez. Agora tem uma polícia atrás de mim. Será que este carro da polícia está isolado? Será que eu posso dar-me ao urso de roubar este carro da polícia? O carro da vófia. Eu acho que a gente já tentou uma vez e não correu bem, mano. Quem está aqui? É a Filipa? Também aqui estou. Estou aqui por baixo. Olha, eu não estou. Toma! É, porquê? Olha, este está para agamar. Este está para agamar. Este está para agamar. Era isto que eu estava... Este... Dá, dá, dá. Leva, leva. E este já tem algumas alterações feitas até. A Los Santos Costumes. João Miguel, olha aqui a minha moto. Ah, ok. Perdeu o carro da polícia. Força. E eu passei aqui. Ah, isto é muito bom. Ora, para ir ao Los Santos Costumes. Estar-se como chefe. Contratar associados, amigos. Pronto. Vejam lá se tem o real convite. Tenho. Tenho. Então, bora. Vamos a setem lá. Que é para irmos já para a Lunga. Estou. Quem é 19K? Eu acho que estou a montar aqui contigo. Está a acontecer alguma coisa? Ahn? Você está a conseguir ir? Estou, estou, estou. Estou na boa. Ahn? Eu não acredito que vou morrer. Você morre! É que estava um gajo e eu disse, eu não vou morrer por causa desse gajo. Mas não há stress, não há stress. Eu tenho aqui os meus carrinhos. Estou farto de bofias. Como é que este gajo me viu? Ah, eu vou ao lado do Ternas. Olha! Mano, até me atropelam. Olha isso. O pessoal daqui está tudo muito crazy a este meme. Está tudo muito tenso. Tudo muito crazy. Tudo bad wild crazy motherfucker. Não está fácil. Eu vou ao filho. Eu vou ao filho. Eu vou ao filho. Eu vou ao filho. Fá quanto tempo é que estás em Inglaterra? Há três anos? A partida não dá. Dá, dá. É, eu tenho um igual. E também o da meia. Vai por aqui. Vamos lá então. Aqui dentro. Anda bem. Dá sim senhor. Anda bem este? Ah não anda. Está tudo arrebentadinho. Mas anda bem. São rápidos. Mesmo assim quando não são tocados são carros rápidos. Por acaso não. Ainda bem sim senhor. Vou só pôr aqui a prevenção. E depois quando tiver o dinheiro. Logo trato do resto que eu para já preciso. Digo money money money. Eu com esta venda a seguir. Já posso ter o carro que quero. Já vou fazer 500 mil. Ah e este dá para personalizar boé. Ouça não? Pois dá. Tem boé saia e este tem boé senas. E é? Há leirões e... E é. Este tem boé senas. Este tem. Tem uma oficina no primeiro piso. Mas nunca investi muito. Acho que está só lá à espera de investir muito. O cara já depende de saudades da tua oficina. A ver se lá volto. Então projeto. Se quanto quiseres. Vamos repor primeiro o bicho. É? Vamos repor primeiro o... A cena. Não querias? É pá. Vamos vender primeiro. Eu tenho aí 80 mil em armas para vender. Então vá bota isso aí. Estou a chegar ao Destiny. Faltam 3 km. O carro está muito fixe. Não é não. Não é não. A crazy wild mora a foda. Está aqui uma cena com uma cruz. E isto é o que? Não faço saber. Vou lá descobrir e já vos dito. Ai tu me vazou. Ah é sobrevivência em sério. Ah é. Eu não curto nada destes eventos. É nada mas eu. Isto é o que? É só ficar vivo não é? Não é uma merda. Ganhas bem não? Não sei. Nunca fiquei num lugar de sense. Estou sobrevivendo em Grove Street. Ainda que já estou a chegar aos quilômetros. Um quilômetro e mais. Conseguiste gamar o carro ou o outro? Consegui, consegui. Um das ponteiras em quilômetros tinha mais piada. Mexem-se mais. A Inglaterra também é em quilômetros não é Filipa? É só na América que eles metem as minhas. Aqui também há milhas. Ah e aí também há minhas? Também. Boas também têm que ser diferentes em tudo. Aí o máximo então é 70 milhas por hora é? Ah, sim. E dentro das localidades é 30 milhas. 30 milhas, sim. Dependendo de onde é. Tipo perto das escolas é 20 milhas. Estás a ver? Eu vou caminar. Não ia não. Não ia cá, não ia não. Não ia cá, não ia não. Olha então eu vou me convidar. Eu já estou. Por que é que eu não consigo trazer o João? Ah, está bem. Andá aí, está ali. Temos que ir ali, ao computador. Tens treino hoje, João? Não, hoje não. Tive jogo ontem, porra, mal era. Sempre para andar, é? É para meninas ou o quê? Antes fosse. Aí ia dizer que as meninas são mais... Mais fracas. Já está João? Já, já. Então, bora lá. Entrar... Vender stock... 120? Toma, siga. Qual o veículo de entrega, Johnny? Transporte... Ah, é aquilo. Ah, é este aqui? Então, espera aí. Eu vou chamar o meu carro. Algum que vai nesse? Eu vou chamar o meu outro carro. Vou atrás de vocês também. Alguém que vai nesse? Traz a moto também, boa, boa. Tenho aqui a minha moto. Então, espera aí. Espera aí, João. Eu estou só a chamar o outro. Vou te dar para os tirar da frente. E este não. Estou a ver cada um num, é? Estavas aqui? Está cada um num? E aí, aí, aí. O que é que a gente tem de ir fazer? É só ir a... Temos que entregar várias cenas. Ah... Ander, é só João. Se quiseres começando a ir, vai. Quem é que está a levar as cenas? É o João, é o João. Ok. Não sou eu, é o João. Ah... Porquê que eu pensei que tu eras o outro João? Não sei. Provavelmente. Ah, ele até tem a marca. Estúpido. Estúpido és tu, bambina. Eu disse estúpida. Ah, eu percebi estúpido. Porque eu tinha dito que tens um problema psicológico. Eu não tinha ouvido. Ah, eu disse. Estavas demasiado desconcentrado no ouvido. Sou uma pessoa. Ou morrer num inferno. Aí no céu existe, quanto mais um inferno. Existe céu sim. Basta olhares para cima para veres cá céu. Isso é o céu? Agora o que tu dizes? Ah, não existe paraíso. Aí sim. Agora céu, mano. Céu é inegável, não é? Isso. No sentido bíblico, não é? Não, mas... O céu, tu vais para o céu. Está bem, está bem. Tu presumes que é o paraíso, não é? Sim. Eu também. É. Se queres que te for um pneu. Podes furar, o carro é teu. Ele vais já daqui e começa a comer um pneu todo novo. Por isso, podes furar o pneu a vontade. Imagina eu querer andar no GTA todo novo. Andas só de cueca. Cueca e botas. Ah, mas por é que não tem piada. Não era mais engraçado. É muito bom de proximidade com o boss. O que é que o boss não está perto o suficiente de mim? Por que é que não estás perto o suficiente? Pai, tenho que ir atrás do João, porque se eu vou à frente não consigo ver onde é que é o... Onde é que faz a ir? Sim. Estavas a ir bem? É a seguir esta estrada toda. Mas o que? Vocês não têm a marca de onde é que é para deixar o bolo? Nós temos vários pontos. Está ali um laranja. Oh, Filipe, faz lá a observação do laranja ali à frente. Parece-me estar tranquilo. Está tranquilo? Está tranquilo? Estás a ver? O que é que a semana andava aí a fazer? Estás a ver? Estás a ver. É um gajo. Está a contar deles todos. Boa. Nem para cima de mim. Oi, gente. Ei, desculpa. Podes aqui, podes aqui, podes aqui que já estou. A querer o empalas? Sim. Não, foi porque ele foi só mesmo para cima. Ele caiu praticamente em um sítio. Olha direito. Agora então. Está aqui este garoto à esquerda. Subir aqui. Para fazer mais um golpe. Para fazer mais uma corrida. Cai pela direita. Entro pelo meio. Cruzo ali para a inteira área. Capricineiro. O João devia ter trazido a moto. É? João Pedro, tens de entregar neste carro? Acho que é tipo várias zonas de entrega, não é? Isto é mais conhecido. É, mas tem de ser neste carro? Sim, sim, sim. Sim, tem. Mas acho que é só deixar, não é? Está partida. Ainda não escreveu primeiro, mas deve ser. O João é o gajo mais protegido de sempre. Ainda estás a ver quais é que estão mais perto? A minha marca mudou completamente. Tipo, o meu percurso mudou completamente. Tipo, era suposto haver ali um corte e agora está-me a mandar ir a dar uma volta agora grande. Está-se lá. Eu vou. Só podes avisar que andava aí um carro próximo. Ah, não. Estava a seguir o ouvidinho dele. Estou. Ele estava atrás do gajo. O gajo vizinou, vizinou e só seguiu. Esta aqui outra vez, meu. O que foi? Ah, esta cá em baixo. Falta aí já. Olha aqui mesmo. Acho que era mesmo suposto ser assim. Ok. Olha, olha, olha. Estou abanando. Cuidado, cuidado. Baza, baza, baza. Onde é que tu estás? Muito bem. Estás aqui. Baza, baza, baza. Baza, baza. Baza, baza, baza. 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 Não, não Vai aquele próximo agora Agora são os dois voelons Ah, decido rápido Talhá vamos a este primeiro aqui em baixo e depois ao outro Sim, aquele da praia vai ser o ultimo Olha, olha, olha Olha, olha, olha Não era pra ir, pois não Ou era? Também é Eu consigo, eu consigo, pois eu consegui passar Ah, e vocês também Ah, tá, agora é Vamos ver se vai se vai Seque, seque, seque Deu Então Não sei, ele andou aí há pouco caminhar, abri-lhe a porta, devia querer comer Mandou um abraço Deixei-o estar, olha, o João Miguel está-te a mandar um abraço O Dias Está a jogar aqui comigo em Cachaliba Beijinho É o João vem abraço Eu estou com as fotos É, eu ouvi, eu ouvi Beijinho Beijinho Eles também mandaram um beijinho para ti Olha, agora é que enganei o João Olha, agora é que enganei o João Foi? Olha! Um carro Este é o Matriador Este é o Matriador Deve ser a Guerra Mundial aqui Que loucura Que loucura Agora já podes, disparar à vontade, loucamente e desenfriadamente Agora, agora, agora O último Ah não, ainda faltam duas Não, não, faltam duas Olha Como é que faltam? Mas a gente não entregou já três Ah não, esquece, esquece Total entrega, a mim falta uma Vai, vai, vai já para a outra A outra deve aparecer a seguir só Mano, tenho que marcar o Cacá Não, mas a gente já entregou Para entregarmos três Estão sim? Estão sim? Está bem, está certo Sim, eu a primeira vez Eu também quando peguei na carrinha Só tinha três marcas Onde há? Este canhão há tudo Ah, 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 ah Esta aqui eu também a posso pôr Mas acho que o Lança Granada Deve ser mais bacana Não é? Esta é ficha Por acaso, curta esta Sim Já viste que é teres um Lança Granadas Vai ser mais eficiente Eu acho que podias ter feito corta-mata aqui, João Podia? Sim Olha, cuidado, temos um gajo à frente Limpas no seu Ah, mas está na vidinha dele Está na vidinha dele Vai, sempre em frente, João Sempre em frente, sempre em frente Ah, vai vir aí, à direita Ah, mas tu estás a ir para o outro? Bom, eu só tenho visão neste Eu não consigo ver o outro Eu também só vejo um Não tenho outro Caga, já lá vamos a seguir Eu só tenho estes ali, pô Eu só tenho mesmo este Ah, eu também tenho o mesmo Esquece Olha para a saída Estava a ver onde é que as outras passavam a sair Ah, 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 ah Agora a stepa já para lá foi e já me desfez a marca Não fui nada, ainda estou Não É sempre em frente, agora também não há grande marca, não há estrada Olha ali, ali é o fundo É, está a ver Só para dar emoção ao jogo Não há nada 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 Vamos matar Agora a última, a última Já ali está É aqui Ah, agora até tens a marca automaticamente Ah, a gente consegue Está muito longe É preciso voltar para a estrada Posso seguir por aqui Agora, agora sempre em frente Sempre em frente Vira-se um bocadinho à direita Já, sempre em frente agora Já estás na melhor direção para a estrada É para retomares a estrada o mais rápido que possível Amém Vamos cá má para estar a destra É ricochete Sentiste? Yeah Parece feito borracha Oh, mas não se vira Não este não, este é muito claro Ah, não foda-se Foi, foi eu falar Ah, mas isto em teoria não é grave Oh, vai já por aqui em Indiana Olha, diminuíste um quilómetro quase Vês? Ainda bem que o gajo me bateu Na verdade fui eu que bati nele É verdade Estavas-me a dizer até Isto já não é nada Oh mãe, quer dizer, um carro rijo como o Catano O rapaz é um arbustozinho E coisa F*** Estás tudo crazy Estás metem uma conduzida Querem o que eu tenho que ligar Para ter situações de horrível O meu carro está só a trepidar Eu estou a olhar Ah isto emboe Isto não recarrega Isto está sempre a lombar Não, isto está sempre a lombar Se quiser estar 3 horas assim Está-se fã Estás no meu carro Por isso cria a um chão Oque eu tenho que deixar Tu tais missões acabam sempre aqui Ah, conseguiste. João anda lá, olha o tempo. Ai jesus. Um ataque agora. Sai da área. Merda, 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 merda. Ai putz, olha aí os segundos. Eu sei, eu sei. Será que se eu me atirar para a água? Ai jesus. Ai jesus. Ai jesus. Eu já passei. Tu mergulha. Eu já passei. Oi. Foi a tangente. Foi mesmo a tangente. Ah, ganhei que dói. Quanto é que ganharam? 5500. Eu não sei quanto é que eu ganho. Como sempre a Filipe não faz ideia do que é que se passa à luta. Não, porque está-me a sair dinheiro da conta. Está a pagar ao executivo. E aqui e ali. É, então é o caso de limparam-me assim quase 20 mil em contas de equipa. Tu pagas bem. Despesas de equipa. Eu nunca pago tanto. Eu pago bem. Estou a ser bem assaltado. E aí, eu amo. Eu já te digo. Este jogo não me curto. Este jogo não me curto. Então e agora? João, vamos ao Benny's agora. Para ele comprar aquele carro. Ele vai homem. E aí. 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 Ande é comigo João. Onde é que estás? E aí. Não. Vou... Ai jesus. Vou ver como é que estou com aquilo de lá para cima Posso levar a tua moto? Leva Oh isso Então vem a Filipa comigo Thank you Faz-me um favor, diz só oi a cena Ah sim Senão não consigo ver sequer onde é que tem a cena Já deve ter passado tempo de fazer alguma coisa Ei, eu não posso dizer muito porque... Onde é que é o bem nisso? Aqui Ainda por cima já tenho os negócios todos jupados Isto já deve ter dado tempo de produzir alguma coisa Ok Ok Vamos não pôr-se por aqui Vocês já fizeram a garra de gangos? A que? Garra de gangos? Não Não compensa Não? Não Não Às vezes aparece-vos assim uns círculos vermelhos Para vocês... Tipo... Andarem à provada lá com os gangos Tem que chamar o carro Só para saberem que eu já fiz duas vezes E para além de não ganharem praticamente RP nenhum Não ganham dinheiro nenhum a não ser das pessoas que morrem E tipo munição Tipo... É... Basicamente não é das armas que vocês vão usar Por isso não serve para nada Que horas João Miguel? Espera aí... Dá-me só um sominho Que eu estou só a chamar o carro Ok? Ok Ok Ah já tenho... Espera aí... Ah... Já estou a chamar... Estava só a ver onde é que estava... Já está a ver... Estava a ver em qual das alcinas é que está... É que eu tenho aquele que está a convertir... Sem capota... Mas quer chamar o capota... Já está a ver... A ver... Estava 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 a ver... E aí... Então já tenho que repor outra vez... Já? Olha... Viste aquele avião, Filipa? Viste? Que bicho... O que é aquilo? É um dos aviões mais caros do jogo... Ai não me acredito... Olha... Tu... Tu põe-me esse carro na garagem depressa... Entra... Aquilo parece uma nave espacial... É do género... O que é que se passa com eles? Não havia um boiler grande... Mano... Mas não é aqueles que estávamos a ver o outro dia... Que os andavam a matar... Na live que vocês estiveram a fazer... E aí... Eu não estou pronto para este momento... Para este momento... Já dei o upgrade ao carro... E aí... Que loucura... Estás a ver, Filipa? Que loucura... Abro a cena e tudo... É sim... Agora ainda não se vende nada... Mas se quiserem repor... À noite já fazemos três vendas boas... O que? Por mim? Eu vou só ali ver... O de cocaína... Já está praticamente... É só repor ali... Um ou dois coisas... E está pronto para... Este carro é todo louco... Olha aqui o bonequinho... Estás a ver... O bonequinho no meio... Filipa... Estou... Ei Jay-Z... Ei Jay-Z... Portas... Ai até as portas... Os bancos... Isto é boa... É crazy... Exato de tudoíssimo... Vou antes... Osers... Osers são todos não é? É... Estampa... Que loucura... Ok... Sim... Estou só a ver as cenas que posso alterar... Que modifiquem mesmo o carro... Sim... Gosto deste... Este... Também não é feio... Já não... Gosto deste... Suspensão... Porta... Ai... Isso é malva... Mais missão... Já não tenho dinheiro... Jesus... Estourei bom dinheiro... Não estás ao pé de mim? Isso é isso Filipa? Não... Estou aqui... Ai... Não te estava a ver... Sori... É dos vídeos filmados... Sim... Que louco... Bem... Vamos então... Que loucura... Este carro é tão mais rápido... Ainda não tenho um motor... Nem um turbo almoço... Ainda lhe pôs transmissão... Que não tem dinheiro... Ai... Olha a diferença... Estás a ver Filipa? Estou... Não perdeste o bonequinho... Porque estou... Estou sem dinheiro... Tenho 11 mil... Está pobre... Este tem meio milhão... E só tenho 11 mil agora... Está muito fixe... Está bem... Mais rápido... Ainda não tem turbo... Nem um motor ao máximo... Nem transmissão... Já não tenho dinheiro... Sim... Ora... Então... Eles vão... Os vão convidando já... Sim... De aceitar... Oh... Você tem um convite... Para uma missão ao nome... Espera aí... Espera aí... Que eu vou tentar rejeitar... Isso às vezes também me acontece... O... O gajo que não me ponha já está a andar... Que é para eu ter tempo de sair... Eu vou conseguir vazar... Eu acho que vou conseguir vazar... Porque só temos 3... Consegui vazar... Não dá para mim... Não dá para mim só... Já consegui... Consegui vazares... Manda aqui tiveres... Avisa-me que é para te mandar o convite... É... Já está... Já está... Manda aí... Já a percebeste? Já... Já está... Eu ofereci a toda a gente... Assim mesmo na loucura... Olha... O que foi? O que foi? Desculpa a ti foi o carro... Do João Miguel todo... João Miguel... A gente não te está ouvindo... Sim... Johnny... Se estás a falar... Não te estamos a ouvir... Tem muita gente ao pé de ti, João. Vou só dar um toquinho à minha mãe. Ok. Emissão escondido, que eu já venho. Mas podemos continuar, eu só não estou a falar. Ok. Por que é que está aí tanta gente à tua volta? Não sei, mas andam aqui a matar bofias com furtura. Ah, já lançaste a missão. Já, já. Eu devia vos ter convidado cá para cima, para já não me lembrar. Eu também, provavelmente, disse a pavamar lá em baixo. É. Mas agora até deve estar mais perto que eu. Eu estou a 8 km, regi tu. Eu estou a 2 níveis. Ok, estás muito mais perto. Eu estou a 10 km. Mas vamos ficar aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu acho que tem um gajo atrás de mim Ah, já deve ter acabado com os mísseis todos no teu corpo Veja, ele já não manda nada Isto não é para vender não Não, isto é para repor Ok O João saiu, sacou da bazuca e vai desaparecer logo Ah não, só preciso de lhe mostrar Este carro está rio Eu não acredito que o gajo venha outra vez atrás não E o gajo já está outra vez mano Eu vou matar este gajo Arriba Oralis, Shakira Shakira Ah mano, eu já tenho bofia Você já tem bofia porque eu já comecei a fazer isto Ah ok Olha, eu já sei o que é que a Filipa vai fazer E não é amigável Não pagaste pelo carro dele? Não Ai que sorte Ele quer gozar com a gente A gente gosta com ele Eu só tenho que ligar aqui a um colega Para saber se vão desventar ou não Só um pouco levantar cedo Olha, ele vai atrás de ti com uma moto Cuidado, cuidado, cuidado Ele chutou-se, acho que ele está Onde é que ele está? Não acho que se chutou Agora está aqui, quase ao pé de mim Ai quebrão Falhou Eu estava atrás dele e o gajo pôs para ele Matou-te? Não Quebrão, matou-me uma vez Matou-te o gajo? Obrigado Não nem estava feito nada Agora onde é que eu tenho esse mapa de ataque? Conseguiste matá-lo? Ai quebrão, está a fugir e mandou-se para o mar Eu quero tomar e dizer que tem muito horário Era o que eu ia dizer Eu quero tomar e dizer que tem muito horário Talvez na boca eu chamar-me Parzã, não é? É uma cena Não? Ah, assim não consigo ver Estão em cima uma delas Já, agora estão duas delas em cima Morriste tanto? Já morri, eu apanhei uns bófias, eu não os vi E eles limparam-me cedo Ah ok Ainda não fui apanhar dos meus suprimentos Estou à espera dos meus carros O gajo está só a nadar no mar O gajo cagou Que grande volta que o gajo foi Não encontro-se-se-cão Onde é que estão os meus? Olha, eu já os tenho outra vez Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Não sei Anda, é por aqui, olha É aqui Estou a tentar entrar aí, mas não encontro uma maneira Já os devia esquecer Ah não, esses estão lá em baixo Ai que burro Esses estão aqui Olha os aqui dentro Mas ainda falta uma, pá Ainda falta uma caixa, eu não os encontro Acho que sei Falta um para ti, só que eu não os encontro, mãe Olha aqui, estão aqui Onde? Onde? Não te aparece a cena vermelha? Parece, mas eu não vejo a caixa, mãe O que faz? Hummm Está aqui, é Pronto, olha, já está Pronto, depois já apanhará-las Podia ter chamado um carro para todos, não era? Não era mais É o gato que está aí Matou-me com um sniper Onde é que eu gosto? Não sei, mas agora me fez-se numa guerra Muito complicada sair dela Não sei se eu vou descobrir, man Não sei se eu vou descobrir Tem que conseguir Bazar já Quase Estava aqui um gajo Estava aqui a chegar outro gajo Estava aqui a chegar outro gajo Ui! Está aqui um avião Este avião não é meu, mas eu não tenho que poder andar nem eu vou andar não Ah, expulsou-me um cabrão Vocês conseguiram bazar, não? Não, não Eu encontrei, eu limpo ele o cedo É, daqui a pouco estou a ficar assim Esta ali Esta ali E vem um man com um avião direito Eu matei-o A pensar que o gajo vinha contra nós Mas não me parece que o gajo esteja muito interessante E onde é que estão estes supplies? Onde é que estão estes supplies? Onde é que estão estes supplies? Estão aí mesmo à tua frente? Ah, diz que sim, mas não Pois está, tu estás em cima deles Eu não consigo apanhar os outros, porquê? Porque são para o João Miguel Porque esta moto é tudo, Filipa É É para o João Miguel? Eu não consigo apanhar a tela Espera aí, eu já vou banhar aqui o seu padre Ah, tenho de comer um chico Olha, acho que não lisei a moto, mas fiquei perto É, é preciso de um carro, não Precisamos todos Já chamei o meu, o meu está aí O Dune Combate Cadê a minha moto? A tua moto está aqui Onde é que está? A pena que eu não consigo do teu carro, opa Eu vou tentar avançar qual moto eu vou destruir Ok, dá-lhe Assim que eu conseguir pô-la de pé Oh, mas esta moto é tão irritante às vezes, é sério Que bom então Foda-lhe a moto É só tocar isso Este assim Não, a moto não se mete pé A moto está só a usar comigo Ah, peguei, vou ver aqui o carro da bosta O que queres que está para Inchalipa? Já tenho carro Ok Ai, consegui Ok, então estamos a conseguir fugir todos, certo? Ah Eu não sei fazer manobras evasivas Olha a filha da puta Ele pode me destruir à vontade, ele só está a perder dinheiro Eu estou a droga E nem vejo o gás no mapa Não o vejo no mapa, porque ele deve ser posto invisível, porque eu a bocado vim para ele o cego Manda-lhe uma snipada na tromba Olha, já me redentou também Então se te redentou é porque não estou a ter nós Eu vou olhar para ele Ele agora feito com bardolas Olha, já destruíram os suprimentos Já? Já os meus Ele já está aí para o pede de vocês outra vez A tática é não apanharmos os suprimentos A tática é não apanharmos os suprimentos E antes de apanharmos a volta É bem jogado Eu tenho aqui a minha moto, vou tentar pormená-la então Mas tu não vai, tuipa, deixa de estar aí com os teus Ah, eu não consigo trazer Ah, eu não consigo trazer Por que é que eu preciso disto se não... Acho que vou conseguir vazar agora O único que tenho um helicóptero gormeiro ao fundo Não, também tenho Acho que tu a conseguir vazar com os suprimentos Queres boi, João? Não, eu estou a ficar Vou buscar a chalipa Hum, mas vou ir em separados Mas é que eu nem sequer tenho carro Eu estou a correr E não consegues chamar a um carro? Não tens ainda a outra coisa? Não dá, não deixa Está a dizer que... E não está disponível E quando eu chamo o gajo Diz que não... Não pode agora Está muito ocupado Parece aquele barco que os João tinham uns tempos Lembra, João? É, era, mano... Não, tu desconfiíamos, tu não O Mano nunca me trazia casa E depois a seguradora não me dava os meus carros Dizia que não havia ninguém disponível Eu suferi, eu suferi bastante Mas agora já podes? Agora já, agora tenho conseguido Ai, apareceu qualquer cena do gajo e eu não vi Ele já ir bem, ele já ir bem, Xelita Vem? Xelita o gajo Vem Ui, mas eu já estou muito longe Podes ficar com o carro se quiseres Tenta atraí-lo para aqui, Xelita Ok Eu acho que o gajo esqueceu de mim Ele destruiu... Ele destruiu aqueles que ali estavam E agora fugiu Ok, pronto Fugiu? Vem embora Vem lá no mini mapa se está ali atrás de mim Eu vou aqui a ver onde é que tu andas Não, até não Não? Pegou? É porque se esqueceu Vai João Miguel Deixa este escrotozinho ganhar alguma coisa É que eu nem sequer posso chamar a minha mota Está no Morse Mutual, é só mota, tudo certo? Não, me diz que tem dois minutos para estar à espera Está bem, isso é na boca É verdade É verdade Ao menos vamos conseguir alguma coisa Nós vamos para aqui, Xelita Sebrão, o gajo está aqui Quem? O gajo está atrás de mim Não, mas não é este que está aqui Que é? É, é, é Não é não, mano Este é outro gajo Oh Deus, mandou-me uma mensagem a dizer Mandou-me uma mensagem a dizer Vai LOL Tem uma sorte do caralho, Will Também me mandou, também me mandou E agora saiu mesmo E agora saiu mesmo Obrigado, velho Consegui Que máquina, que lenda Que lenda viva Mas não conseguiu matar Eu pentei-lhe as trombas enquanto podes É, estou só cá dentro, eu caguei Não, 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 mas eu vou É para a lixa O gajo também tem a mota Mas não tem, não tem missa E só tem aqueles tirinhos de merda Eu vou-lhe rebentar com a boca toda Então espera aí, João Pedro Sim Leve-a essa aí Leve aquela Ó, acho bacana que estás aqui a passar à frente Vais a um monte de babagos juntos Não sei por causa das cenas Leve-a essa mota aqui, João Pedro Eu estou a 30 horas a dizer reabastecido João Pedro Ah Eu estou a dizer para te levar desta mota Oi, 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 oi Então E eu estava a safar da vida Para não destruírem isso Ou tu andas cá, não viste o que é que aconteceu? Não Não Eu só vi um NPC e tu a apurrada com ele Eu não vi mais ninguém Foi um NPC Foi um NPC Foi um NPC Esta é somente Este é um NPC Cu Vine lá Onde Hostile? Nível 93 Queres o... Quem? O Descripcion Quem que é esse cara? É o que o João está a falar Era o que andava atrás de você Era o que andava atrás de ti Ah era? Era Ah mas é uma merda Olha defenda a sua esquerda, estamos a ser atacados os verdes Pois estamos, pois estamos Calma, eu defendo, eu defendo Estou a chegar Quer dizer, não estou Está um blaze mano Já não tem um destino Onde é que há estão outros deles É que cedo Não, mas o lugar está a carro Eu agora não tenho carro Carga, eu defendo Eu não estou quase a matar todos Não ficaste com o teu teixeiro? Não, não Veio aqui um pokémon matar-me Eu não tenho carro agora Não Já os matei todos, quase choveu Falta um aqui, diz-me inimigos restantes Merda Deu-me um eixo só de caminhada o gajo Mas não está a conseguir entrar Ainda está longe da entrada Veja, eu também paguei por proteção, atenção Paguei? Sim então, eu apoio aquilo ao máximo, na segurança Ah ok Já acabou, já acabou, já desliguei todos Se prepara, venha mais Venha mais Venham rápido que venha mais Aí guys, venham lá por favor Eu vou tentar, mas isto não está fácil Está tudo contra mim, até a televisão está a parar agora, olha É Eu tentei João Eu já pedi outra vaga, mas ainda vem mais Já ia vou, já ia vou Ah, vá lá, deixa de ser atrasado mental Outro Outro Hello Hello This is Morse Mutual Insurance Oh não, para a pressão Ok Era para onde faltava agora este man No Eu tenho que levantar a cara O que era morto Não, não, não Mano, não tem helicópteros Não, eu não posso ouvir eles Não É melhor? Sim, obrigado Eu tenho um t-shirt Ah Você tem um uniform agora Só um t-shirt Eu vi a textura, mas eu não consegui É ok Você tem um t-shirt Sim Eu tenho um t-shirt É Sim Sim Ah, não é Não Eu tenho um helicóptero Jesus Mano, bem boa O que eu só ganhei dinheiro? Este é um level Olha Olha João, prepare-te para me dar-te 5 mil para as bolas Não, não Não vai acontecer Não vai acontecer Tirei dar um cabalinho da chuva Ei, João, eu quero ter muito dinheiro Não sejas Zé Manel Não Acredito Agora estou só aqui a ser morto pelo Description Vamos voltar para o gajo sair Não, eu vou deixá-lo andar aqui a divertir-se A limpar do museu Também está feito um gajo, agora é esperar pela noite para... Jogadores Ex-Description Expulsado Ex-Description matou você Olha, eu vou fazer uma cena que eu não sei se isso vos influencia senão Que é É o que? E se eu levar MC A Filipa, o que faço agora é para ficarmos a ganhar dinheiro à borda? Sim Ah, mas este mano está a fazer... eu acho que este mano está a fazer hacking Está a fazer hacking? Sim É, então o Man... O Man é de nível 1000, putz O Man ainda nem sequer me saiu da moto já estava morto Hummm... Cheira uma hack Uma pessoa fica um bocado... hummm... Porta Ah não, agora não... agora fez mesmo... agora fez compulsão Ele ouviu-te? Ele ouviu-te? Isso aí é completo às vezes, eles ficam... ficam obcecados... ficam obcecados com uma pessoa Então, ficaste sem balinhas na tua motinha, foi... Foi, ficou sem balinhas na moto já não está a achar... Ah não, você está a fazer medisiva de outra vez Ah... 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 Diz Johnny, diz Queres ir Fifa? Não, mas eu agora vou comer uma bruxa Vou tomar uma banhoca Para depois ir ao meu deito Ah, ok 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 Ei, mas ainda não falta banho, foi bom Não, não, não Agora que esse man está aí a fazer essas cenas Vou experimentar para ver quanto é que o Terrorbyte dura a levar só de pancada Ya, quero saber E só teve piada da maneira como disse aí E também achei engraçado Já te vou aí buscar Espera Vou chamar-te para o Terrorbyte, ok? Ah, vamos cá Se faz favor Eu vou me deixar andar por aqui Acabei de limpar o Seba 4 bofias Se me puderes chamar também, se faz favor Ya Tens que me convidar para o... Ah, eu ainda não criei Para o Notocum Para o Notocum Para o Notocum Para o Notocum Olha aí Olha aí Olha aí Ele a dar no Terrorbyte O gajo E não te mata? É, ela já o matou Estou a ouvir explosões Ele não está a morrer Ele não está a morrer Esquece lá Ele está a fazer batota Então eu mandei-lhe um missile mesmo na tromba Como é que é possível? Ia, era aquilo que eu estava a dizer há pouco Ele a bocado matou E ainda não tinha saído da... Da mota Ia, tão... Desculpa lá Eu não quero saber quanto é que uma pessoa tem de... Mas isso está para disparar na mota Ele ainda está a tentar destruir o Terrorbyte Coitado do moço Vai perder as balas todas só ali naquilo Só ouço explosão eu Acabei de ganhar o melhor carro Eu nem esqueci do meu Olha, o João saiu É... Ah, saiu do grupo Ainda está na sedução Olha, morreu O bacano morreu É bem feito O gajo tem boa internet Só queria ir a minha mota E morreu e já está ali outra vez O gajo tem boa internet O gajo tem boa internet O gajo tem boa internet Desculpa lá Mas olha... E convidar para o Terrorbyte Nada, não é? Eu estou a tentar entrar no Terrorbyte O mano está ali a acampar Nós todos devemos conseguir, não? Era uma vergonha Era uma vergonha O que é? Andá lá mulher Andá lá mulher Já consegui entrar no Terrorbyte Já consegui Já consegui E ainda aí anda? Sei lá Já te convidei Já te convidei Eu recebi Um cara? Sim Estou convidado para o terror bite porque estou a ir, mas ele não arrebentou com o terror bite Vocês receberam convite? Recebi Ele não conseguiu arrebentar ainda Ah ok, ainda Mas o gajo está a disparar como? Está Wild a disparar? Não, está com mísseis Mas na moto está com mísseis? Ya Na moto e com arma Com uma arma de mísseis? Mano, o gajo deve ter boi dinheiro Mas ele está a morrer, xaleta Pois está, ele que nos mata, ele mata-se a ele próprio Mano, o gajo está sempre a disparar Ah, este é o Johnny, eu creio Para criar ai então o... Que não são dos jogadores Fecha o gajo Mano, agora está a disparar algo assim, ele está ali parado Não, não é o terror bite, é tipo o... O Secure Reserve E é melhor desligar o terror bite, não? Olha, o gajo já ia vir outra vez, o gajo Mantente Steady Steady Ai que cabrão, deu-me uma volta Ah pá, aponta-me para o João e o Felipe, eu tenho mesmo que fazer aquilo Espera ai O João aceita também Até para eu não cair no visto de te matar Ai Ah, espera ai, vou aceitar Ele ainda está a mandar mísseis? Ah, ainda mandou mais dois Ah, matou-me Matou? E arrebentou-me pelo terror bite Nada, o terror bite está ali firme Ah, por que é que eu saí daqui então? Senna Ah, se calhar já destruiu o nome mas Olha, por acaso não o vejo não Esperai que eu já o vou chamar outra vez, ok? Primeiro, vou tirar esta bofia toda de trás de mim Ah, era no L1 Felicidade Ei, qual das minhas habilidades é requerido? Tenho sempre a final Ok, ok, vou te tirar de problemas Não tem problema Não tem problema Ah, pronto, agora não o vejo, esquece Ele está invisível outra vez? Sim O cara tem a grande pontaria Uma pontaria sem... Não tem problema Obrigada Mano, assim não há como saber onde é que o Gareth está Ah, acho que estou a vê-lo Ah, isso é mentira mano Isso é completamente mentira Não consigo A bazuca que ele me mandou Reventou a 20 metros de mim E matou-me É o que eu estou a dizer Então mandei-lhe um missile mesmo na cabeça E ele nem se tentou desviar E ele não morreu Algum dia Oh venham aí para essa marca Onde está o terror baita Não tenho cá marca nenhuma Eu também não Vamos ou só atrás de vocês Realmente se nos matar temos os 3 juntos Morremos os 3 em um nisso Ah agora já tenho Ui está tudo bem? Estou estou Pronto aí está Onde está o gajo? Isto sim é uma grande chique Olha eu tenho que sair de um segundo Ok Eu vou meter no terror baita e vou sair de um segundo Ok Eu vou meter no terror baita e vou sair de um segundo Oh agora entrei Não era para ter entrado Está bem então à noite atacamos outra vez Tu podes xalipa Posso Desculpa desculpa Podes? Posso Ok Tu também não podes Johnny Ah Bem em princípio Deves estar em casa pelas 2h30 e meia Por aí Vavia passei pelas 2h da manhã Não 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 Ok Ah mano eu não se mete O gajo está mesmo aqui E ai a minha gajo não 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 Olha eu a sério Em vez de apontar para o man aponta para o nada E o man ali mesmo ao lado A mim também me fez a bem macer Ah eu não acredito nisto Isto é ridículo Enfim eu já nem quero jogar mais Já estou desmoralizada Mas eu agora vou juntar 500 mil Sabem o que é que eu vou fazer? Vou pôr mísseis no terror baita Porque eu posso fazer isso Estamos a reventar com eles agora Agora estão a reventar cenas que não existem Reventei com o gajo agora Check 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 description Como é que fizeste isso? Então Eu sou um gajo que consegui-lo a disparar Desde que o cagão apareça no mapa A gente consegue matá-lo Merda merda Eu mostrei-me muito cedo Merda merda E aí Matou-se Obrigado Olha, olha Ele está aí Olha, olha Ele está ali Com o mísse Ele toma lá Opa Ah pois é Agora ele já se vai pôr invisível outra vez Manos Agora andamos os três atrás do gás Onde é que ele está? Está ali ao fundo Eu não o vejo Eu não o vejo Ele pôs minas aí Ah não sei o caixão lá que eu vejo Acho que apoiar a tangente Eu já estou me a fartar disto Para falar a verdade Sim estamos só aqui a gastar munição Então é para guardarmos? Sim vamos já a nossa vida Ok Entretanto já aqui chegou outro Ah E são da mesma cena São a mesma cru? Não não são São da mesma cor Não um é verde claro O outro é verde escuro ou azulado O que é que seja Bom Mã nega mã nega Porta de mã nega Até logo Tchau 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 tchau